A data da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a criação do serviço de hemodiálise nos municípios de Aimores, Almenara e região, e receber e votar requerimentos. Antes de compor a nossa mesa, eu quero registrar a presença do deputado doutor Jean Freire, que foi o deputado que propôs essa reunião, muito em boa hora, oportunamente, para a gente discutir o serviço de hemodiálise nesses dois municípios. Mas nós vamos estender também essa reunião às questões de saúde da região de Almenara, e vamos também discutir essa criação do serviço de hemodiálise nos outros municípios de Minas Gerais, que estão aptos e capacitados para poder apresentar esse serviço. E eu solicitaria, quero dizer também, que a reunião ordinária de amanhã, às 10 horas, a presidência, com a quiescência dos colegas deputados, estará incluindo na pauta, já publicada, ao projeto de lei nº 292, de 2015. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O nosso querido amigo, o deputado Igor Timo, deputado federal, representando a Câmara dos Deputados. O senhor Davi Melo de Jesus, coordenador da alta e média complexidade da Secretaria Municipal de Saúde, representando Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde. O senhor Ademir Costa Gobira, prefeito municipal de Almenara. O senhor Néacir de Oliveira Silva, vereadora Câmara Municipal de Aimorés. O senhor Carlos Vinícius Hernandes Patrício, secretário municipal de Saúde de Aimorés. E o senhor Paulo Terra Tavares Tupi, diretor-presidente do Hospital Geraldo Guimarães. Nós havíamos convidado também o deputado federal Lafayette Andrada, o senhor Mauro Lopes, deputado federal, Misael Varela, deputado federal, Reginaldo Lopes, deputado federal, Rogério Correia, deputado federal, José Silva, deputado federal, Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Marcelo Marques, prefeito municipal de Aimorés, Padre João, deputado federal, Eros Biondinho, deputado federal, Paula Biacchi, deputado federal, Miguel Lombardi, deputado federal, André Vidal de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Aimorés, Diogo Scarabelli Júnior, prefeito municipal de Resplendor, Jônatas Batista Pereira, diretor do Hospital de Aimorés, representando Luiz Carlos Belo, que é o diretor clínico do Hospital de Aimorés, e Leandro Brito de Andrade, secretário municipal de Saúde de Almenara. Recebemos o e-mail. Eu convido o senhor Marcelo Marques, que é prefeito municipal de Aimorés. Recebemos o seguinte correspondência. Bom dia. Informo que, nesta data, impossível o meu comparecimento da Comissão de Saúde da Assembleia, devido à sessão ordinária em Brasília, na Câmara Federal. Agradeço o convite e desejo sucesso ao debater sobre a criação do serviço de Emo de Alas no município de Aimorés, Almenara e região. Rogério Corrêa, deputado federal. Então, neste momento, nós passamos a palavra para o deputado doutor Jean Freire, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado por ter acolhido o nosso pedido para que realizasse essa audiência pública hoje, terça-feira, em uma reunião extraordinária. Haja visto que a nossa reunião da Comissão de Saúde é amanhã pela manhã, mas fizemos isso para acolher esse pedido das duas cidades, dos proponentes das duas cidades, e que também ficasse mais fácil a presença dos deputados federais, uma vez que é mais próxima ao início da semana. E, mais uma vez, lhe parabenizar pela condição dos trabalhos, agradecer a presença aqui de todos os colegas aqui presentes. Em nome do meu amigo, Néassi, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Em nome do prefeito de Almenara, meu amigo, Ademigo Bira, eu cumprimento o outro prefeito aqui presente e todas as autoridades aqui presentes. E muito obrigado, Igor, também, por estar aqui presente conosco para somar se fosse essa luta. Senhor presidente, eu, na posição de médico, V. Exª também, o Dr. Wilson, que estava por aqui até agora há pouco, nós sabemos as dores, nós lidamos no dia a dia com as dores dos pacientes, a dificuldade em várias patologias e uma das que tem nos chamado bastante atenção é a questão da insuficiência renal, dos pacientes portadores de insuficiência renal. É uma... Ao longo dos anos, foram se criando novos serviços e eu mesmo venho de uma cidade, senhor presidente, que eu não diria o que se tornou a cidade após a hemodiálise, mas o que tornou a vida dos pacientes após a instalação da hemodiálise. Inclusive, está aqui presente o meu amigo, colega médico, Dr. Celso, muito obrigado pela presença. O Celso Estolano é um grande amigo, foi... Falo com muita tranquilidade, que foi nosso estagiário no hospital de Itaubim e hoje é a pessoa que conduz tão bem todos os trabalhos, né? A mola mestre central nos trabalhos da hemodiálise em Itaubim, né? É um prazer imenso, Celso, ter você presente aqui e ter você conduzindo tão bem, você, seu irmão, conduzindo tão bem os trabalhos ali, alguém que viu aquilo nascer e está lá hoje à frente disso. Muito obrigado por estar aqui presente. Tenho certeza que a sua contribuição pode ajudar em muito nessa discussão aqui. Eu, senhor presidente, fui procurado pelo meu grande amigo, o doutor Márcio, que está ali, presente, doutor Márcio Vicente, que também tem a felicidade de dizer, foi meu colega de residência médica no Rio de Janeiro, hoje é cirurgião plástico, fizemos cirurgia geral juntos, no hospital, bom sucesso no Rio, e hoje o doutor Márcio está na cidade de Jaimores, desenvolvendo tão bem a sua profissão, e nas cidades vizinhas. E o doutor Márcio me procurou, nós fizemos a reunião junto com nosso querido amigo prefeito da cidade, Jaimores, junto com o prefeito de Resplendor, secretários de saúde, e fizeram essa proposta de um centro de hemodiários na cidade de Jaimores e região. E, mais ou menos no mesmo tempo, surgiu a ideia também no Baixo Jequitionha, ele não está aqui hoje presente, mas é interessante que nós possamos registrar isso, eu acho que, antes que efetive um serviço, qualquer que seja, tem um antes, e o antes tem que ser lembrado. Não está aqui presente hoje o nosso querido bispo da Diocese de Almenara, Dom Cabral, que, em conversa junto a um amigo deputado federal em São Paulo, que o Dom Cabral é de São Paulo, ele colocou essa possibilidade, inclusive com a ajuda desse deputado, de fazer um centro de hemodiários em Almenara. Prontamente, ele e o prefeito Ademir Gobira, que está aqui presente, me procuraram, e nós discutimos essa possibilidade de fazer essa audiência em conjunto, uma vez que o assunto é o mesmo, e nós poderíamos estar aqui potencializando essa luta. Senhor presidente, eu acho que o nosso papel, e eu queria chamar a atenção disso aqui para quem está nos ouvindo, o nosso papel é não brincar com os sonhos das pessoas, das pessoas, e, principalmente, em se tratando de pacientes. O nome já diz, que sofrem tanto, o paciente de hemodiários sofre tanto. Nós vamos, daqui a pouco, com vossa permissão, acho que já te passaram, vamos ver um vídeo daquela jovem, Ivi Bruschi, que é tão bem atendida lá em Itaubim, que ela tem que sair de Santa Maria do Salto, percorrer estradas de terra e chegar a Itaubim, uma média de 200 quilômetros ou mais, três vezes por semana. Com certeza, em Aimorés, também existe isso, pacientes que têm que sair, enfrentar aquela BR complicada que eu conheço tão bem, depois de Aimorés para chegar a Valadares. Então, isso é um sofrimento três vezes por semana. E deixar bem claro que nós não estamos aqui com essa audiência pública dizendo que vai ser feito, que tem certeza que vai ser feito o serviço de hemodiários em Almenar e em Aimorés. isso é uma luta que se inicia por iniciativa dessas pessoas que aqui eu citei, por iniciativa dos prefeitos da região e outros que, quando as pessoas aqui forem falar, vão citar os nomes, por iniciativa delas. É uma luta que se inicia. E não é o nosso papel como deputado e, principalmente, como médico, vender uma ideia que, olha, porque às vezes as pessoas verem o chamado para a audiência e já falam que o deputado tal fulano tal está trazendo hemodiários. Nós não podemos brincar com as pessoas. Aliás, deputado Carlos, outro dia eu e a vossa excelência estavam conversando, assim, eu acho que tem que ser até penalizado quem brinca e mente para as pessoas, sabe, deputada? Porque, às vezes, a gente vê determinadas autoridades políticas dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, conseguiu isso, aí passa dois, três, quatro, cinco, dez anos e nada se vê. E aí as pessoas vão ficar com essa ideia que nós estamos indo fazer hemodiários lá. Então, não é isso. Nós estamos começando uma luta para isso, existe toda uma etapa que tem que se passar. Nós temos que fazer estudos de ver a viabilidade para a região ou não. Agora, de uma coisa é certa, e isso nós temos que ter coragem de dizer. Nós temos que, ao longo da história, diminuir, lutar para diminuir ao máximo possível o tempo de um paciente chegar até o serviço de hemodiários. É um absurdo. Nós temos que diminuir isso. Eu acho que é isso que eu espero que essa audiência saia, que nós possamos fazer aqui compromisso olhando um nos olhos dos outros e, junto com as autoridades presentes, dialogar, deputada Celise, e por isso que eu fiz questão de chamar os cinco deputados estaduais mais bem votados e os cinco federais mais bem votados. Essa não é uma luta da deputada Celise, que é a primeira deputada, por exemplo, mais bem votada de Aymores, e minha, que, se eu não me engano, sou o segundo deputado mais bem votado de Aymores. Essa não é uma luta minha, que sou o primeiro deputado mais bem votado da cidade de Almenara. Essa é uma luta de todos nós, de todos nós. Inclusive os colegas, como o deputado Carlos, que, se eu não me engano, o Carlos tem uma votação na região leste, ali em Aymores, mas que desempenham tão bem esse papel na presidência, que é com um colega médio, que pode nos ajudar, e muito, sem contar que época de eleição é época de a gente colher os frutos que a gente planta. Então, eu quero terminar a minha fala chamando essa atenção, solicitando, e já peço aqui para que se faça aí os nossos assessores preparem requerimentos, solicitando da Secretaria estudos de viabilidade para a implantação da hemodiálise na cidade de Aymores e região, e estudos de viabilidade para a implantação de hemodiálise na cidade de Almenara e região. O meu muito obrigado e vamos ao debate. Obrigado. Obrigado. Dando sequência à nossa reunião, eu também registro a presença da deputada Celise Laviola, ela que é votada na cidade de Aymores, desde cedo ela me procurou, perguntando que hora é que a reunião que ela poderia estar aqui presente, precisaria estar aqui presente, e daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para a Celise, mas antes eu vou passar a palavra para o Igor Timo, nosso deputado federal, ele ainda tem que ir hoje para Brasília, tem lá em Brasília, está pegando, você não pode ficar aqui mesmo não, você tem que ir para lá. Então, o senhor tem a palavra, mas antes é importante também, viu Jean, de dizer o seguinte, a implantação desses centros de hemodiálise depende muito mais, viu Igor, mas muito mais da atuação da bancada federal junto ao Ministério da Saúde do que propriamente uma ação aqui em Belo Horizonte, porque todo recurso de alta complexidade, média complexidade, cada estado tem um teto, ele não pode ultrapassar esse teto, e Minas Gerais já há muito tempo que ultrapassa o teto de média e alta complexidade. Então, não adianta a gente querer sonhar em ter o centro de hemodiálise, nem em Aimorés, nem em Almenara, se nós não tivermos, vamos dizer assim, a caneta verde, a caneta azul lá de Brasília, autorizando a implantação desse centro. A partir daí, as coisas ficam mais fáceis. Então, nós temos que começar a nossa casa, na verdade, pelo telhado, nós temos que ir lá em cima para poder ver se a gente consegue a boa vontade do Ministério da Saúde. O Ministério, ele não tem, eu não vejo nenhum problema em plantar novos serviços de hemodiálise, porque eles estão carecas de saber que é uma dificuldade muito grande para o paciente, o paciente sofre, eu conheço cidades lá do Norte de Minas que pacientes andam verdadeiramente 300 quilômetros e a prefeitura, muitas vezes, não tem sequer uma van com ar-condicionado ou com o mínimo de conforto. Coloca os coitados dos pacientes de hemodiálise nos táxis, nos táxis e manda lá para poder fazer hemodiálise. Chega nos grandes centros, perdido, às vezes com fome, já intoxicado, porque já tem dois dias ou três dias que fez a última hemodiálise, vai para aquela máquina que parece mais uma máquina do horror, é de salvar a vida, mas o ambiente é um ambiente pesado. Recentemente, eu perdi a minha irmã com 59 anos que estava fazendo hemodiálise em Montes Claros. é sofrimento atrás de sofrimento para os pacientes que fazem a hemodiálise. Não só a viagem, que é desgastante, depois que faz três horas na máquina, quatro horas na máquina, volta para a sua cidade enfrentando outra maratona, andando por essas estradas loucas, riscando a sua vida, a pessoa volta que só está querendo pedir a Deus uma cama para poder dormir e uma boa alimentação. A cena é essa que a gente vê. Então, eles estão sabendo disso em Brasília, viu, Igor? Agora, nós temos que fazer uma coisa bem feita. É o que o Dr. Jean falou aqui, com o pé no chão. Não pense os senhores que, a partir dessa audiência lá na Assembleia Legislativa, daqui uma semana começa a implantação do serviço de hemodiálise. Lá perto, no Jequitinhonha, perto de Capelinha, não sei se é Turmalina ou se é Minas Novas, Minas Novas, tem o serviço, a Prefeitura já fez todo o serviço de infraestrutura. Eu fui lá e vi uma área bem construída, bem localizada e, até hoje, está lá precisando ser colocada para frente. Então, é uma força-tarefa que a gente tem que chamar os deputados federais votados. É por isso que eu quero valorizar a figura desse deputado federal, que é o Igor Timo, que está aqui presente, deputado de primeiro mandato, corajoso, guerreiro, e que ele vai ser peça fundamental para conversar com seus companheiros lá, Igor, para a gente poder, então, tirar essa autorização de Brasília. Se for preciso, nós marcamos a ida da Comissão de Saúde, vamos lá com você, vamos conversar com o ministro, vamos conversar com os nossos senadores. Parece que, finalmente, nós estamos vendo o senador trabalhando na região nossa, que antigamente o senador você só via ele no papel. Era igual a cabeça de bacalhau, você sabia que tem, mas nunca via o senador. E o senador hoje, eles estão indo para a região, eles estão trabalhando, eles estão presentes. E não tem dificuldade, sabe por quê? Porque a hemodiálise é um dos poucos serviços prestados ao SUS que não dá prejuízo. Se desse prejuízo, aí eu podia ir embora para a casa de vocês, que não vai resolver nada não. Não dá prejuízo. As empresas, elas brigam, elas compram as máquinas, elas instalam as máquinas, elas, não sei se tem combinação entre eles, mas não tem, eu não vejo briga, sabe assim, para poder instalar o serviço de hemodiálise. Porque não dá prejuízo. Quando começa a funcionar, eles só botam o dinheiro no bolso. Então, na verdade, é essa. Então, Igor, nós estamos precisando de você lá em Brasília. Faz uma bela reunião, me proponha ir lá, me proponha convocar os seus companheiros, nossos deputados federais, para que a gente possa ver essa questão da hemodiálise lá na região. E também em outras cidades, por exemplo, Januária, Januária é uma cidade de 70 mil habitantes. Os pacientes de Januária saem lá de Januária e vão fazer hemodiálise em Montes Claros, Porteirinha, várias outras cidades que vão também engrossar essa briga nossa. Arranjar dinheiro lá em Brasília é que, aqui embaixo, nós damos conta do serviço. Eu queria convidar também para tomar senta à mesa Jonathan Pereira. Leandro Brito de Andrade, secretário municipal de Saúde Almenara, está convidado. Romércio Oliveira Gobira, presidente da Câmara Municipal de Almenara. Jônatas Batista Pereira, diretor do Hospital de Aimorés, e Márcio Lima, médico do Hospital de Aimorés. Por gentileza, por tomar senta que é a nossa mesa. Então, Ico, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o nosso presidente Carlos Pimenta, a qual eu faço uma saudação muito carinhosa, ciente que também é oriundo da nossa região, Norte, Nordeste, uma região irmã ali, e conhece profundamente as dificuldades que temos, principalmente na área da saúde, sendo médico. Cumprimento também de maneira muito carinhosa o nosso conterrâneo, deputado, doutor Jean Freire, que há muito vem lutando aqui nesta casa em busca de melhores condições, dentre elas na área da saúde em especial, pois é um conhecedor dessa área de atuação. Cumprimento também a deputada Celise da Viola, que está aqui presente ao nosso lado. Ao prefeito, Ademigo Bira, de Almenara, e ao prefeito Marcelo Marques, de Aimorés, e às senhoras e os senhores aqui presentes, todos que estão nos assistindo. Gostaria de falar, presidente, que há, sim, uma preocupação muito grande por parte da bancada mineira na Câmara Federal em busca de recursos para a saúde do nosso Estado. Prova disso é que nós já conseguimos a destinação de um vulto extremamente expressivo nos últimos meses, tanto de emenda de bancada como de emendas individuais para a área da saúde no nosso Estado. Queria deixar claro que, assim que tomamos posse, tivemos informações de situações muito delicadas pelo qual o Estado passava, acho que é de conhecimento da Casa, de todos nós mineiros, o Estado se encontrava numa dificuldade muito grande. Fomos convidados para uma reunião com o prefeito da nossa capital, Alexandre Calil, onde o mesmo relatou que, se não houvesse investimentos imediatos na área da saúde, estaria comprometido o atendimento da capital e do interior. E nós temos ciência que a capital atende aproximadamente 70% da saúde do nosso Estado. ou seja, se não houvesse investimento imediato, nós poderíamos trazer para a nossa capital uma carnificina incalculável. Felizmente, conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, recursos, conseguimos também, junto ao presidente, algumas emendas para poder direcionar para essa área e trazer um alento. Dentre as nossas regiões que foram atendidas, eu posso citar a cidade de Teoflotone, que estava com seu hospital com atendimento extremamente comprometido, a cidade também de Diamantina, passava por grande dificuldade e várias outras. Eu queria deixar claro que essa audiência é muito importante, presidente, e vejo com ótimos olhos a disponibilidade que vocês estão demonstrando de ir até Brasília para discutirmos esse tema em outras esferas, levando ao conhecimento do nosso governo federal, dos nossos parlamentares federais, deputados e senadores, a real dificuldade que estamos passando aqui na base. Eu tive a felicidade de ter comigo um tio que teve o seu problema de insuficiência renal e ele conviveu comigo há algum tempo, justamente porque na nossa região, no Vale do Jequitinhonha, não havia a Emodiális. Então, ele tinha que se locomover até a capital frequentemente para fazer as suas sessões e morou durante muito tempo no nosso apartamento, em especial no meu quarto. Lembro disso com muita saudade que Deus hoje o tem e com certeza num lugar apropriado, pois o mesmo fez por merecer, mas eu lembro da dificuldade que era ele ter que abandonar a sua esposa, os seus filhos e toda a sua rotina, porque era impossível mantê-la tendo que vir até a capital para fazer a Emodiális. Então, nós sabemos que lutar por uma causa tão nobre como essa é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, doutor Jean. Nós precisamos levar dignidade a esse povo que, durante muitos anos, nós estamos falando, gente, de décadas, de um profundo abandono, de um profundo descaso, e eu não poderia falar diferente, de uma falta de compromisso de muitas autoridades que passaram por essa casa, que passaram pela Câmara Federal, que passaram pelas suas esferas municipais, mas que, por uma série de questões, não conseguiram esse trabalho que está sendo feito aqui agora, o trabalho que nós estamos conseguindo também na Câmara Federal, e o trabalho que os prefeitos têm feito junto à M&M, que é um trabalho de mãos dadas, um trabalho de união suprapartidário para trazer a essa população que se encontra durante tantos anos desassistidas pelas políticas públicas, a esperança de dias melhores. Então, presidente, tem em mim um soldado de Minas Gerais, estarei lá sempre à disposição para podermos balançar a bandeira mineira na Câmara Federal, no Congresso Federal, aonde necessário for, em busca de investimento para essas regiões que tanto padecem por essa ausência. Prefeito Gobira, tenho a certeza que a Almenara, sem sombra de dúvidas, é uma cidade estratégica para receber esse tratamento, bem como a Imores, pois atende várias cidades circunvizinhas. Queria relatar uma situação que eu passei com os dois prefeitos de pontos volantes e o de Diamantina, frentes de trabalho. Nós sabemos que, junto com a Frente de Emodiális, além da estrutura de alvenaria que as prefeituras precisam implementar, há um custo operacional por trás disso que será encorpado pelas prefeituras. E, com isso, certamente, tem que haver uma previsão de orçamento que seja perene para manter esse trabalho em funcionamento. Então, mais difícil do que conseguir isso é manter o funcionamento. Então, nós temos que ter, sim, a consciência desse planejamento que precisa ser feito para podermos apresentar para o governo federal ou para o estadual as condições necessárias para que esse trabalho seja implementado e continuado. Parabenizo, mais uma vez, essa Comissão de Saúde. Sei do trabalho brilhante que está sendo feito aqui e tenho em mim um apoio concreto para que nós consigamos atingir esses objetivos. Muito obrigado à presença de todos, muito obrigado, prefeito, e que Deus nos ilumine nessa missão. Agradeço a participação do deputado Igor Timo. Nós entendemos da necessidade dele ausentar-se desta reunião, está indo para Brasília. Mas, antes, Igor, você leva, toca nesse assunto, levanta esse assunto. Eu acho que era muito importante uma iniciativa junto à bancada de deputados federais. Me parece que vocês constantemente estão se reunindo. E levanta essa questão, porque você levantar essa bandeira é uma boa ajuda que nós temos. Mas, se a bancada toda, se o pedido tomar isso como uma necessidade, como uma prioridade, eu tenho certeza de que nós vamos poder colher mais vitórias. Agora mesmo, estou acabando de receber um e-mail aqui, um WhatsApp, de um médico lá de Nanuki. Falou, Carlos, pelo amor de Deus, pede também o serviço de imediato para Nanuki. Então, veja bem, é uma necessidade, não tem como descentralizar, deixar de descentralizar o serviço, não. Se nós tivéssemos, pelo menos, uma logística de transporte, as prefeituras estão quebradas. E eu acredito que a prefeitura de Almenara, Lobira, você que está aqui, você que é o prefeito, ela deve ter para receber nas mãos do governo do Estado, mas, vou chutar um número aqui, mas tenho certeza que não está longe disso, não, mais de 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões de reais é o que o Estado deve à prefeitura de Almenara. E não é dinheiro novo, não. É dinheiro que, nos últimos anos, o governador aqui do Dr. Jean, ele não gosta de falar muito, mas deixou de pagar os municípios. A dívida hoje é mais de 8 bilhões. Então, por que não? Então, veja bem, a necessidade de voltar isso para os municípios através de obras, de benefício, as prefeituras vendem o almoço para comprar a janta. Não tem nenhum poder mais de atendimento à população na área da saúde. Fizeram acordo com o IPVA, acordo com isso, com aquilo, mas deixaram a saúde de fora. E nós temos que cobrar. Coitado do Zema, deve estar com a orelha quente, porque toda hora aqui, dessa reunião, a gente cobra. E nós não vamos deixar por menos. Ele tem que incluir o acordo de pagamento do que deve. A dívida não é dele. Ele fala, a dívida não é minha, não. A dívida é do Estado. Ele é governador do Estado. Então, ele não tem que ver, selecionar a dívida, não. Ele tem que pegar tudo. Embora ele não sabia de nada, mas agora ele sabe que ele deve muita coisa e tem que pagar. Então, muito obrigado, viu, Igor? E leva essa bandeira para a gente lá. Vamos passar a palavra rapidamente ao nosso amigo Ademir Costa Gobira, prefeito municipal de Almenara. Excelentíssimo deputado. nosso amigo Carlos Pimenta, também já votado em Almenara por muitos anos, não é, Carlos? Deputado estadual Jean Freire, deputado majoritário em Almenara, nosso amigo, defensor das nossas causas, que se identifica com o Vale, deputado do Vale, gente nossa, gente do nosso povo, que sente a dor juntamente conosco, demais deputados aqui presentes, o Igor Timo, que está saindo, deputado federal, aos heróis da resistência que eu costumo dizer que são os prefeitos que estão aqui presentes. Se você não conhece ainda, Carlos, talvez a gente conhece nos desenhos animados, deputado, um monte de super-heróis, a gente conhece Homem-Aranha, Batman, Robin, mas vamos incluir aí os prefeitos. Os prefeitos são verdadeiros heróis da resistência que têm aprendido todos os dias fazer sempre mais com menos. e eu canso de dizer o seguinte, o povo, lá nas nossas cidades, não sabem aonde que o presidente da Comissão de Saúde mora, não sabem aonde que o governador mora, não sabem aonde que o deputado mora, mas todo mundo sabe onde o prefeito mora. Então, é na porta do prefeito que eles batem, que eles choram e são aos prefeitos que eles tributam todas as responsabilidades, ainda aquelas que não são nossas, a gente acaba pagando por elas. Bem, senhores, nós estamos aqui hoje numa audiência que eu considero histórico para nós, é algo inédito, é o começo de uma luta, e eu canso de falar isso, a gente nunca chega em algum lugar se a gente não começar uma caminhada. E é uma caminhada que também a gente não quer dizer que é uma caminhada imediata. A gente começa algumas lutas que talvez o Ademir, nem o Carlos, nem o Jean vai receber o troféu ou vai estar presente nessa conquista. Mas o mais importante é que, enquanto homens públicos, nós nunca deixemos de lutar, nós nunca deixemos, sobretudo, de defender a causa daqueles que mais precisam. A missão princípua do homem público é defender, sobretudo, a causa daqueles que mais precisam. E nós estamos aqui hoje para debater uma causa séria, algo que nos incomoda e que já vem nos incomodando há bastante tempo. e, graças a Deus, a gente entende que essa luta é feita com componentes da sociedade civil, componentes da sociedade religiosa, política, e a gente encontrou no bispo da cidade Almenara, e é importante a gente fazer um registro aqui, a gente encontrou na pessoa do Dom Cabral, um grande apoiador dessa causa, e olha, senhores, e nós estamos tendo um grande apoiador da causa, que é um deputado federal do Estado de São Paulo, que resolveu, Carlos, destinar cifras do seu recurso de lá de São Paulo, mudando, então, para poder colocar recursos para a gente pensar na infraestrutura. Então, a gente está falando de uma luta, é importante entender o contexto. Almenara é uma cidade polo, é uma sede de micro que está no Baixo Equitonha. Ao redor de Equitonha, a gente tem cerca de 16 cidades, e a gente tem já um centro de hemodiálise no Vale de Equitonha. Nós temos um centro lá no Cidade de Taubim, e que, diga-se de passagem, já com a capacidade de atendimento ultrapassada, já não há condição de novos atendimentos. Então, nós estamos falando de algo que existe sem condições de dar continuidade. Para vocês terem ideia, pacientes hoje, Celise, que estão em trânsito, estão sendo privados de visitar os seus parentes, de visitar os seus entes queridos, porque não podem receber o atendimento em Taubim, devido já à capacidade de atendimento já esgotada. E a gente está lá no Baixo Equitonha. Eu queria só deixar alguns levantamentos para os senhores. Hoje, nessas cidades que fazem parte da nossa sede de micro, nós temos 17 pacientes de Almenara, 6 pacientes de Felisburgo, 5 de Jacinto, 8 de Equitonha, 6 de Joaima, 2 de Jordânia, 3 de Palmópolis, 1 de Rio do Prado, 1 de Rubim, 3 de Santa Maria, 4 de Santo Antônio. Nós temos 56 pacientes que são lá do Baixo, o Jequitonha, que podem receber esse atendimento. De que forma? Melhorando a dignidade. Só esse ano, nós já perdemos 3 pacientes. Se você deixa de deslocar um paciente 600, 700, 1.000 quilômetros semanal, você melhora a qualidade de vida do paciente e você prorroga a vida do paciente. Nós estamos numa condição hoje, Almenara, para você ter ideia, nós não temos agenda para atendimento de uma única vez. Então, nós temos 7 pacientes que são atendidos segunda, quarta e sexta e nós temos 10 ou 11 pacientes que são atendidos terça, quinta e sábado. de sorte que, até do ponto de vista econômico, nós temos dificuldade, porque nós poderíamos estar levando micro-ônibus três vezes na semana, nós estamos levando cinco. Por quê? Porque não conseguem o atendimento de única vez para os pacientes. Sem contar, nós temos pacientes com mais de 85 anos que hoje também não podem ir em qualquer veículo. Tem veículos específicos destinados para carregar, porque uma pessoa de 85 anos, como é que eu carrego ela de qualquer jeito? Nós precisamos preservar a vida desse paciente. Então, senhores, nós estamos aqui para conclamar para os senhores que nos ajudem nessa causa. Nós já temos engajado nessa causa o deputado federal por Estado de São Paulo, nós temos deputado Zé Silva, que, inclusive, é um dos parceiros com cifras de emenda parlamentar para a construção da estrutura. Temos deputado Padre João, temos o deputado Jean Freire. Do ponto de vista de estrutura, Carlos, nós nos comprometemos a entregar para o governo federal a infraestrutura pronta. O que nós queremos é o credenciamento. Nós estamos dispostos a engrossar com vocês essa fileira, indo até Brasília, em contato com o senador Carlos Viana, em contato com o senador Rodrigo Pacheco. Nós queremos uma agenda para a gente conseguir melhorar a condição de vida do nosso povo. E eu quero aproveitar ainda essa audiência, ainda para aclamar, para levar para vocês em nível de implorar, o termo que eu uso para os senhores da Comissão de Saúde é implorar pela condição de saúde do Vale do Jequitinhonha. Lembrando para os senhores, como Cássio Pimenta diz, a Prefeitura de Almenara tem mais de 10 milhões para receber do governo do Estado. É inadmissível que a gente faça hoje saúde em Minas Gerais, contando apenas com emendas parlamentares. Olha para o CV, Carlos, os prefeitos têm que ficar de pires em pires e eu agradeço a Deus ainda por um instituto chamado emenda parlamentar, que nós temos deputados, inclusive você, eu quero falar aqui oportunamente do Hospital Deraldo Guimarães, está sentado nessa mesa os únicos dois deputados que já destinou dinheiro para o Deraldo, que é o doutor Jean Freire e Carlos Pimenta. E eu quero denunciar, é nível de denúncia, a condição catastrófica em que nós vivemos o nível de saúde hoje. Os deputados, se eles não tiverem emenda parlamentar, não há condição de atendimento, peguem aí os números, o Estado não cumpre a sua meta. Olha, Carlos, se o prefeito não cumprir a meta de saúde dele, o Tribunal de Contas não aprova as contas, deixa o prefeito inelegível. Se o governo não cumprir suas responsabilidades à saúde, não acontece nada, não acontece nada. E eu acho que quem pode e quem tem condição de fiscalizar e de colocar o Estado na condição de cumprir com sua obrigação são os deputados. E eu quero clamar para os senhores, nós temos no Vale de Exxonha prefeito hoje que tem dificuldade de carregar paciente para poder atender tratamento oncológico, para atender tudo isso. A Almenara está a 730 quilômetros de Belo Horizonte, nós temos 10, 11, 12 carros diariamente para cima e para baixo, sem condição financeira nenhuma. Se o paciente morre, a responsabilidade é só do prefeito. nós não podemos carregar um peso desse ou você consegue emenda parlamentar como a gente está sobrevivendo. Hoje se faz exame, se tem hoje oftalmologia, se tem hoje serviços diversos como nós temos, é porque a gente está conseguindo emenda para sustentar. E não dá, eu quero conclamar Minas Gerais, não dá para a gente viver. Eu quero falar de um hospital que a gente tem com hospital público, aliás, um hospital de uma fundação, está aqui o representante, o presidente do hospital, está ali a administradora do hospital, e a gente está vivendo a situação, o décimo terceiro dos funcionários de 2018, Carlos, não foi pago. Só o pró-hóspita em 500 mil reais de 2018, sem pagar. E a gente está caminhando para 2019, o hospital, para poder ter cirurgia no hospital, a prefeitura teve que assumir a trancos e barranco anestesia para ter um serviço de ortopedia no hospital, porque nós não aguentamos carregar tanta gente com perna quebrada, com braços quebrados, a prefeitura teve que assumir. Só que se a prefeitura não dá conta de assumir a sua atenção básica, não dá conta de assumir os elementares, nós não podemos assumir coisa que não é responsabilidade nossa. E a gente está vivendo uma situação catastrófica por ausência 100% de quem é obrigação e não está cumprindo. E eu acho que os senhores, como deputados, precisam nos ajudar. Eu falo aqui como presidente da associação de prefeito do Baixo Equiton em Aqçor e eu falo é uma situação triste a situação que os prefeitos estão vivendo e a gente precisa desse apoio dos senhores. Então, eu quero deixar claro o Hospital Deraldo Guimarães, uma fundação que atende 300 mil pessoas das portas de fechar porque estão com seus recursos atrasados. Ah, mas os recursos não é meu, não, é do governo passado, os recursos é do Estado e o povo não pode esperar e o povo não pode morrer. E se a diretora está aqui, se o presidente diz que não pode atender porque não tem dinheiro, chama o promotor e manda prender eles. Então, a gente precisa desse apoio dos senhores juntamente com esse apoio da Modiales. É um desabafo que eu faço como prefeito que tem responsabilidade com o povo, com a causa dos que mais precisam, que tem responsabilidade com as pessoas. No meu governo, pessoas são mais importantes do que coisas. E vidas não se brincam com vidas. Então, eu quero conclamar os senhores por esse apoio. É um desabafo. Agradeço a Comissão de Saúde, agradeço, Carlos, como um grande apoiador que sempre foi nosso do Vale de Equitinho, e o Cal Pimenta que está aqui, nosso apoiador e nosso amigo. Grande abraço aos senhores. Muito obrigado, prefeito. Eu vou passar a palavra ao deputado coronel Sandro e, em seguida, o senhor prefeito Marcelo, prefeito de Aimorés. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade mais uma vez. e eu não poderia deixar de vir aqui e participar dessa audiência, porque eu sou do interior do Estado, conheço uma região que é muito sofrida do nosso Estado de Minas Gerais, que congregam ali três vales, o Vale do Mucuri, do Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce. E sei a dificuldade, o sofrimento do deslocamento das pessoas que têm que fazer hemodiálise. Recentemente, eu estive em Águas Formosas, em Águas Formosas, semanalmente, saí de lá dois ônibus transportando os pacientes para fazer em Teófilo Otônio. E é muito sofrido isso e, quando eu ouvi o senhor falando aqui que está faltando o recurso para a saúde, eu concordo em parte, porque, como todos devem saber, nós que somos deputados, nós podemos fazer intervenção ao orçamento indicando emendas que têm o caráter impositivo, quer dizer, o governo tem que pagar essas emendas e a metade do valor tem que ser destinada exclusivamente à saúde. Então, fazendo uma conta de padaria simplesinha, seria hoje 77 deputados, metade das emendas 3 milhões aproximados, em valores aproximados, 3 vezes 7, 21, 210 milhões, 3 vezes 7, 21, 230 milhões em valores aproximados que nós, aqui dessa casa, temos para fazer intervenção no orçamento. E aí eu pergunto, mas por que ainda assim está faltando recurso? Não é verdade? Recentemente, também eu fui discutir na Secretaria de Saúde sobre a situação, deputado Jean Freire, por que que os pacientes têm que se deslocar 200, 300, 400 quilômetros e se a localidade tem um hospital, por que que esse serviço não pode ser implantado lá? Fiz até o levantamento de equipamentos, médicos e tudo, mas aí colocaram uma série de objeções e na Secretaria de Saúde ainda me falaram que não seria o interesse de criar esse tipo de serviço em hospitais de médio porte e de cidades de médio porte também. O que eu acho um tremendo absurdo e uma injustiça flagrante com o paciente numa situação muito delicada. Eu acho que nós temos que mudar a política de saúde do nosso Estado, não sei se no restante do Brasil isso acontece, mas a gente tem que promover um reforço, a gente tem que promover a melhoria desses hospitais de médio porte que nós temos, em Aimoré, Resplendor, Almenara, Águas Formosas, Itaubim, Araçuaí, e aqueles que não têm determinado serviço, eu vi que falassem de oncologia também, a gente tem que fazer isso. Porque é necessário, eu imagino o paciente ter que fazer essa viagem duas vezes por semana, o tanto que deve ser penoso, dolorido, e a gente tem condição de resolver aqui, pelo menos, parte disso. Talvez, deputado, não sei, para esse ano que a gente já fez as indicações, pelo menos, já distribuímos em áreas específicas, específicas, mas nós que temos interesse lá no Vale do Jequitionha, no Vale do Rio Doce, e outros deputados que têm também, porque esse sistema eleitoral proporcional, ele permite isso, que a gente tenha reconhecimento e votação em diversos municípios, acho que a gente deveria se juntar, e, pelo menos, em alguns desses hospitais, a gente ofertar as emendas para que esse serviço aconteça. Todas as situações macro aqui que são tratadas, eu sempre faço essa proposta, por que nós não podemos nos juntar, esquecer quem vota em quem e fazer uma indicação para melhorar isso? E ainda tem as nossas emendas de bloco, que, no ano que vem, serão maiores do que as que foram esse ano. Se nós não fizermos isso, passa a legislatura, passa a legislatura e nós vamos estar aqui discutindo a mesma coisa daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E nós temos condições de fazer alguma coisa, eu não digo de resolver tudo, mas a gente tem condição de fazer. E aí, Moréz, aliás, abri um parênteses aqui para cumprimentar o Tião Molim, está aí? Já e Moréz? Joãozinho? Néasir? Néasir? André Vidal? Adalto? Estão todos aí? Prazer em recebê-los aqui hoje, viu? Vieram aqui para defender a nossa Imoréz. Parabéns para vocês. Está bom? Jônitas, diretor do Hospital São José e São Camilo, está aí? Prazer, Jônitas. Doutor Márcio Lima? Prazer. Obrigado por terem vindo. E, especialmente, vindo lá direto Del Valle para BH, vereador Nata, lá de Almenara. Bem-vindo, Nata. Então, senhor presidente, para concluir, porque eu sei que muitas pessoas querem fazer uso da palavra hoje, nós temos, sim, indicando ao orçamento e fazendo gestões junto ao governo para solucionar. Eu considero isso um problema gravíssimo de saúde que nós temos para resolver em Minas Gerais. Um deles, mas esse da hemodiálise, esse realmente me preocupa, porque eu tenho amigos, tenho pessoas conhecidas que fazem viagens semanais, e olhem que a distância não é muito grande, porque é da minha região onde eu moro lá, mas tem outras, e nós deveríamos encontrar uma alternativa, além do nosso debate aqui, das nossas sugestões, mas algo mais concreto, eu me proponho a fazer isso com as emendas que nós temos em disponibilidade, com as emendas de bloco, para efetivamente a gente ajudar. E, feito isso, quero parabenizar a vossa excelência pela audiência, todos aqui que se fazem presentes, nós estamos buscando solução, está bom? Prazer reencontrá-los, alguns aqui, eu já tive contato com eles, especialmente esses que eu fiz a citação, lá do nosso Vale do Rio Doce, e lá de Almenara. Então, é isso, presidente, muito obrigado pela oportunidade de falar, e, assim, mais uma vez, parabéns a vocês por estarem virem aqui para discutir um assunto tão importante como esse. Um abraço. Muito obrigado, Coronel Santos. Passa a palavra ao prefeito Jair Mores, prefeito... Antes, o doutor Jean está pedindo a técnica para passar o vídeo, nós vamos assistir um vídeo, depois, com a palavra ao prefeito Marcelo Marques. Meu nome é Rita Rússio, tenho 37 anos, sou de Santa Maria do Salto, sou votadora da Cíntara do Barra de Rio, uma dessas características é a insuficiência renal. Há seis anos e nove meses eu faço a imunidade, hoje eu dialiso em Itaubim, Minas Gerais, onde faço três vezes por semana. A imunidade em Almenara vai facilitar muito a minha vida, sendo que diminui mais da metade do percurso percorrido durante essas três vezes por semana. E melhorar também a minha qualidade de vida e a qualidade de vida dos meus colegas de imunidade. Por isso, conto com a aprovação de vocês na realização desse projeto e a construção da imunidade em Almenara, Minas Gerais. Muito bem. Quer comentar alguma coisa? Com a palavra o prefeito Marcelo Marques, prefeito Jair Mores. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o doutor Jean, deputado estadual, presidente dessa comissão, comissão de grande importância, cumprimentar a nossa deputada Celise Laviola, representante lá do nosso Vale do Rio Doce, grande parceira da cidade de Aimores, resplendor, Santa Rita e Itueto, cumprimentar meus colegas prefeitos, Diogo, prefeito de resplendor, o Gag de Itueto, cumprimentar aqui nosso colega também, Ademir, pelo grande desabafo que ele fez aqui, que realmente não está fácil administrar, devido às escassez dos recursos, cumprimentar aqui o presidente da Câmara de Aimores, o doutor André, em nome dele eu cumprimento os demais vereadores, a todos os aimoreenses que vieram aqui, e dizer para nós a grande satisfação de a gente estar iniciando, nós plantamos essa ideia, é uma sementinha que nasceu, na verdade, lá na cidade de Aimores, através do doutor Márcio, nosso secretário municipal de saúde, e nós fomentamos uma reunião lá em Aimores, e é onde nós falamos que viriam em busca dessa realização, por que o centro de Aimores? Para quem ainda não conhece a cidade de Aimores, nós estamos, a última cidade, nós estamos distante a 500 quilômetros da capital, não é fácil, então, para chegar, nós temos distrito que está a 70 quilômetros da nossa cidade, então, tem pessoas que realizam Aimores, que andam mais de 130 quilômetros diários, nós não estamos aqui só vendo a diminuição dos recursos que seria para os municípios também, mas também vendo a humanização das pessoas. Nós estamos vendo aqui um aimoreense, que ele pode, às vezes, dar o seu depoimento, que ele teve durante vários anos percorrendo até a cidade de Colatina, onde há grande dificuldade durante três vezes da semana. e dizer a todos vocês que hoje nós estamos vivendo de emendas parlamentares. O município de Aimores não é diferente, nós temos mais de seis milhões a receber do governo estadual. E outra coisa que nos preocupa muito no dia a dia é a judicialização da saúde, porque hoje o nosso judiciário simplesmente, com um clique, ele vai lá e tira o dinheiro da nossa conta. Recentemente, o município de Aimores foi penalizado, inclusive, no dinheiro da educação. Nós tivemos um bloqueio e como fazer saúde, como fazer educação, sendo que nós estamos tendo os nossos recursos bloqueados. Nós repassamos ao nosso hospital São Camilo, para estar de portas abertas, 200 mil reais mensalmente, ontem, nós pagamos o mês de outubro. Nós ainda não estamos tão atrasados, mas estamos todo mês não conseguindo pagar como deveria pagar, por causa desses recursos que não chegaram até o nosso município. E nós estamos vivendo hoje com recursos de emendas, emendas oriundas de deputado estadual, de deputado federal. Então, dessa reunião que nós tiramos, que foi convidar todos os deputados federais, todos os deputados estaduais votados no nosso município, para que todos possam contribuir de uma forma, colocando emendas para os nossos municípios, para que se possa ser concretizado. não há outra forma. Inclusive, gostaria de registrar aqui, o nosso deputado Mauro Lopes pediu que representasse aqui também, ele está à disposição para que, o que for necessário, para ele colocar de emendas para o nosso município também. E, desde já, gostaria de agradecer, esperamos que nós estamos dando um início, como foi falado aqui pelo nosso secretário, pelo nosso deputado, é uma escada a percorrer, nós estamos no primeiro degrau, mas não vamos desanimar, se todos, com a união de cada um de nós, tenho certeza que nós vamos conseguir vencer essa batalha. Para vocês terem uma ideia, no ano de 88, nós tínhamos apenas quatro pacientes na cidade de Aimoreses, hoje nós estamos com mais de 20 pacientes, nós utilizamos, além do micro-ônibus, ambulâncias, veículos de pequenos portos, para podermos dar conta de fazer esse serviço. São 70 mil reais mensais, só em combustível, que o município de Aimores gasta na área da saúde. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, obrigado, doutor Jean, por essa oportunidade. Agradecemos o prefeito de Aimoreses pela sua fala. Isso vem corroborar o que nós estamos já sabendo há muito tempo, a dificuldade. Gente, quando a gente fala dificuldade, inclusive tem vários vereadores aqui presentes, eu já fui vereador na cidade de Montes Claros, sei da importância do vereador, e quando a gente fala de dificuldade, muitas vezes as pessoas não têm noção do que você é, do que é administrar uma cidade, uma cidade médio porte, uma cidade pequena forte, faltando dinheiro básico para a saúde. É inimaginável. Quando o cidadão chega lá no posto, quer pegar um medicamento, não tem um remédio. Quer fazer um exame, ah, não, só daqui a três meses que você vai fazer seu exame. Precisa de ser encaminhado para uma cidade? Tem dificuldade. E ainda tem aqueles que só encaminham se for do lado da política, do lado do prefeito. Ainda tem aqueles. Tem gente lá que parece que está ali só para poder ver. Ah, fulano ali não, fulano ali é contra. Esse aí, coitado, tem que... Está lascado. Então, veja bem a dificuldade do cidadão, e a dificuldade do prefeito. Eu conheço prefeito que chega aqui chorando. Ô, Carlos, pelo amor de Deus, eu não preciso de ganhar aparelho, não quero saber nada disso, não, eu quero recurso para comprar remédio. porque o Estado não está cumprindo ainda com toda dificuldade, com todo avanço que teve nesse governo do Zema, mas ainda não está. A palavra agora é com o Celise. Tem que ter uma postura, o secretário de Saúde, ele já vem cá várias vezes, e esse ano nós aliviamos a barra dele, ano que vem nós não vamos aliviar a barra desse secretário, não, já falei com ele. Ele tem que se virar. o dinheiro da saúde, ele é constitucional, é 12%, é 12%, se o Estado arrecada muito, é 12% de muito, se arrecada pouco, é 12% de pouco, eles pegam a faca e passam aquele corte linear. Não, a Secretaria de Saúde só tem 100 milhões para poder administrar o Estado por mês, quando poderia ter 500, quando poderia ter 600, e os cabeças duras do governo não entendem de que saúde é recurso constitucional, não tem jeito. É difícil. Eu, prefeito, os dois prefeitos aqui, parece que tem mais alguns prefeitos aqui, eu admiro o que vocês fazem, porque não é fácil. E, da mesma forma que bate na porta do prefeito, eu acredito que, antes de bater na sua porta, já bate na porta do vereador. Esse coitadinho aí é que todo mundo sabe onde é que está, onde é que mora, e vereador, e agora estão querendo, agora, acabar com os pequenos municípios. Vamos fazer economia no país. Bom, beleza, acabar com mil e tantos prefeitos, dez mil e tantos vereadores, como se isso aí fosse a solução. É brincadeira. Mas eu não desisto, não. Eu estou aqui nessa comissão, juntamente com o meu amigo aqui, o doutor Jean, já há quantos anos? Cinco anos, não é, Jean? Nós não desistimos, não, porque eu acho que nós ainda vamos ver aí alguém respeitar a saúde pública e respeitar as prefeituras e o trabalho do prefeito e o trabalho do vereador. Muito bem. Sra. Lise, você tem a palavra agora, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Essa reunião, presidente, deputado Carlos, é muito importante para a nossa região e, claro, para o Jequitinhonha também. Eu quero cumprimentá-lo, Jean, pela iniciativa, pelo coleguismo, pela forma de se interessar por assuntos tão importantes e que a gente precisa vivenciar e enfrentar. Como você mesmo disse aqui, a gente não pode brincar com o sonho das pessoas e é isso mesmo. Nós precisamos buscar a nossa viabilidade e conversar sobre isso com o consultor da São Camilo lá no gabinete antes de virmos para aqui. Nós temos que buscar, a gente antigamente falava, ser pleno, não é? É alta complexidade. Nós temos que buscar isso e isso é o nosso passo para correr atrás agora. porque foi dito aqui pelo prefeito Gubira que nós estamos... que todo mundo bate na porta do prefeito. Por isso, Carlos, que eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho uma preocupação de presença muito grande. e nós temos aqui três prefeitos lá da região. O prefeito Marcelo de Aymores, o prefeito Diogo de Resplendor, o prefeito Walter Nicole de Tueta. Nós estamos aqui. Os outros não vieram porque não puderam vir. Mas a nossa micro lá é tão importante que nós temos até o consórcio de saúde na nossa micro. O consórcio constituído hoje é presidido pelo prefeito de Santa Rita do Itueto. Ele fica no município de Resplendor, a sede do nosso consórcio. Municípios que estamos enfrentando também uma luta junto ao governo do Estado. E agora, finalmente, parece que vamos conseguir. Vai ser retomado o nosso convênio de construção da UTI, que já está bem adiantada a construção. O governo, a secretaria já sinalizou, o governo vai retomar o convênio, vai liberar o recurso e nós já destinamos a emenda complementar para complementar isso, porque hoje o valor já é muito maior e temos o compromisso do deputado federal Mauro Lopes. Caso a nossa emenda e o dinheiro do governo do Estado, do convênio, não seja suficiente, ele vai complementar. Então, estamos já adiantados no término da nossa construção da UTI em resplendor, que é um passo muito importante e que vai ser necessário para a gente viabilizar a nossa hemodiálise, a nossa implantação da hemodiálise, porque nós temos que ter uma UTI para a implantação dela. Então, já é um passo que estamos adiantados nele e a destinação do recurso feita. E, como disse é por isso que eu procuro estar sempre lá na região e junto com eles. Porque, além de morar lá, é claro, a gente precisa caminhar passo a passo, porque é na porta deles mesmo que eles vão bater, porque é lá que eles vão encontrar, é lá que eles sabem onde mora o Gué, onde mora o professor Diogo, onde mora o Fubá, é lá que eles sabem. Então, a gente tem que tentar estar lá para amenizar ao máximo e ver a real circunstância para a gente poder ajudar. André, isso é um passo que a gente não pode deixar de seguir. Então, a nossa luta realmente vai ser, na questão de aimores, e vamos tentar avançar, minha homenada também, vai ser realmente a gente buscar a condição, viu, deputado Carlos, junto com o governo federal, na questão da nossa autocomplexidade, já temos a superintendência regional de governador Valadares envolvidos nisso, junto com a Secretaria de Saúde, por determinação dela, envolvidos para orientar os municípios, para que a gente consiga isso, e a Fundação São Camilo, que é a mantenedora, a Fundação Mantenedora do Hospital de Aimores e de Resplendor. Essa semana passada mesmo, tivemos uma reunião da superintendência lá, nessas orientações, para que a gente consiga a viabilidade técnica, que não é fácil, como o Jean mesmo explicou, não é mesmo, é complicado, mas estamos caminhando para isso, estamos buscando essas viabilidades, conseguimos, não tinha como, viu, Jean, mas até te agradeço, você me alertou com relação ao PVAG, corri junto à Secretaria e conseguimos, junto à Hemominas, a Secretaria nos sinalizou, então conseguimos colocar no PVAG a implantação de hemodiálise. Isso, do PVAG, serve para a Almenara também, então já está no plano, no PVAG já está, a emenda está feita com a aval da Secretaria, com a instrução da Secretaria, de onde poderíamos colocar, então a implantação já consta, vai constar como programa de governo, isso é muito importante, e vale a pena destacar que o Jean me alertou da necessidade de a gente ter esse tipo de emenda, viu, deputado Carlos, eu sei que você está muito empenhado nessa questão, viu, gente, o deputado Carlos Pimenta tem um envolvimento espetacular junto à Assembleia Legislativa nas questões de saúde, e com relação, o deputado Sandro falou assim da gente fazer a nossa parte, e isso é importante buscar, nós colocamos no PVAG, e aí eu vou agradecer aqui o bloco do governo, faço parte dele hoje, porque colocamos sim a emenda referente ao recurso da implantação da Emojálise em Aimorés, que vai atender toda a nossa regional. Colocamos, está aqui protocolado, o valor total do projeto de R$ 1.578.795,49, todo o valor do projeto, com o compromisso do deputado federal Mauro Lopes, que se no decorrer da obra não for suficiente, ele vai complementar. Então, em termos de recursos, nós já estamos documentados, já estamos garantidos, com as emendas impositivas, e eu agradeço aqui o meu bloco, o bloco do governo, que me possibilitou colocar esse recurso como parte da emenda dele. Então, nós viabilizamos isso, o deputado Coronel Sandro falou bem aqui, é bom unir todo mundo para conseguir, mas temos que correr na frente por aqueles municípios que nós lutamos por ele, lá onde nós estamos. Então, essa parte nós fizemos. E também está aqui, agradeço novamente o meu bloco, a emenda referente à UTI de resplendor. Retomado, retomado o convênio do governo do Estado, já garantido pela Secretaria de Saúde, estamos aqui colocando o recurso para complementar, porque o recurso da saúde não seria mais suficiente, devido ao tempo que nós perdemos dessa UTI praticamente pronta, eu te convido para ir lá, deputado Carlos I, porque você vai ver uma obra praticamente pronta ter ficado esquecida por todo esse tempo. Não foi por falta de luta, não. Não é por falta de luta, não. Corremos muito atrás, muita promessa foi feita, mas agora é que a gente está conseguindo ver a luz real no fim do túnel. Agora é que a gente está conseguindo ver. e a gente com uma obra praticamente pronta. Toda a nossa região, são muitos municípios, o prefeito de Tueta está ali, a luta que ele tem, porque nem veículo ele tem para levar. Nem veículo ele tem para levar. Nós conseguimos agora, nesse governo, um ônibus, um, para atender todo o nosso consórcio com Sardoce, lá, sediado no município de Resplendor. para atender todos esses municípios, os três que estão aqui, mais Santa Rita, Cuparac, Goiabeira, Conselheiro Penas, todos eles, conseguimos um agora, agora, para atender nosso consórcio. Então, essas duas obras de fundamental importância e que ainda vão ajudar o Estado com questão da judicialização, estão sendo, agora, viabilizadas. E, assim, eu sou muito grata ao governo por isso, à Secretaria de Saúde por isso, mas, tenho que dizer, nós temos mesmo, como o prefeito João Menara disse, nós, deputados, temos que arregaçar a manga, sim. Porque, se a gente não der o grito e correr atrás, nossas regiões podem ficar realmente esquecidas. O deputado Carlos Pimenta também, como o deputado Jean, o deputado Carlos Pimenta é do norte, região sofridíssima. Jequitinhonha, a gente conhece até como Vale da Fome, olha que tristeza, uma região tão rica, de um solo tão rico. Então, nós que lutamos por regiões tão pobres, eu lá no Vale do Rio Doce, e estamos aqui tentando mostrar, a necessidade que nós temos de levantar a voz, e agradecendo o Jean novamente por isso, a necessidade que temos de estar nessa luta, a necessidade que temos de viabilizar para as nossas regiões as condições dignas de saúde, dignas de saúde. E isso, a nossa região precisa, e é a ação de primeiro momento. E eu não estou atendendo com isso, só a Imorese, só a Resplendor, eu estou atendendo toda a nossa região, toda a nossa região, porque o governador Valadares não dá conta mais, não dá conta mais. Então, agora é correr atrás da viabilidade técnica, eu tenho certeza que todos nós, você também vai nos ajudar, todos nós vamos correr atrás, vamos envolver a bancada federal, sim, já conversei aqui com o Igor, o deputado Mauro Lopes já tinha se prontificado, vamos correr atrás dos outros deputados, temos o deputado Marcelo Álvaro também, vamos correr atrás de todos eles que tiveram voto na nossa região, para a nossa viabilidade técnica, já com a superintendência regional envolvida e com a Secretaria de Saúde envolvida. E o recurso não vai ser o problema, nós vamos viabilizar, se Deus quiser, vamos ter a implantação da nossa hemodiálise e o término da nossa UTI. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Celise, parabéns. Essa aí, sim, mata a cobra e mostra o pau, mostrando aí que os recursos que ela poderia estar mandando para onde ela achasse que deveria ser mandado, ela está mostrando aí a destinação dos recursos. E aí, diferentemente do passado, essas emendas elas são impositivas. Então, o governo tem que pagar. Ou ele paga ou ele está lascado. Porque vai precisar do apoio da Assembleia, não tem jeito, não pode deixar para o ano que vem, o ano seguinte, não. Ele vai ter que pagar mesmo. Isso é muito bom. Tem gente que fala se a emenda, isso é bobagem, isso é para deputado fazer política. Não, isso aí é para você poder ajudar. Agora ela está explicando um dinheiro que vai viabilizar um trabalho dessa aí, é uma ambulância que você manda. Para quem não precisa de ambulância, é fácil criticar. Mas quem precisa de um carro para transportar o paciente com câncer, tratamento de câncer, tratamento de hemidiálise, esses veículos são sagrados. O prefeito tem que cuidar desse veículo, mais do que cuida do veículo dele. Porque é a única forma que tem de poder ajudar as pessoas. vamos ouvir, então, o senhor Carlos Vinícius Fernandes Patrício, secretário municipal de Saúde de Amores. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento os deputados, prefeitos, vereadores e demais presentes aqui hoje. em especial a região de Amico de Resplendor que vem em peso aqui. Nós viajamos muito para poder chegar aqui para poder, mais uma vez, defender essa causa. Em toda a região de Amores, Amores, Resplendor, Santa Rita, Itueta, Ipanema e outros municípios, a gente tem um volume de pacientes, de aproximadamente uns 80 pacientes. A Amores, hoje, nós enviamos nossos pacientes de hemodiálise para Colatina. Para quem não sabe, Colatina é uma cidade do Espírito Santo. Por quê? Como o governador Valadares fica muito distante, aproximadamente 180 quilômetros e Colatina mais próximo, então, por uma questão de viabilidade em relação ao posto financeiro, a viabilidade também do próprio fisiológico dos pacientes, nós enviamos esses pacientes para uma cidade mais próxima. Mas, Colatina não é Minas, Colatina já é Espírito Santo. Então, por isso, que a gente clama aqui hoje para que esse vazio assistencial mineiro, ele seja realmente sanado, de modo que a gente consiga, em Amores, atender tanto o município de Amores, como também os demais municípios que mandam os pacientes para outros, para o governador Valadares ou até mesmo para Colatina. tem pacientes de Amores que saem de casa às oito da manhã e chegam novamente em suas casas às onze da noite. Então, a distância que eles percorrem de casa até o hospital de Colatina, de Colatina até as suas casas novamente, é uma distância muito grande. Lembrando que, às vezes, acontece em épocas de chuva, esses pacientes nem conseguem chegar em suas casas no mesmo dia. Dormem em pensões de modo que, no outro dia, talvez, a gente consiga mandar esses pacientes para a sua residência. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui pela oportunidade e, ao mesmo tempo, reforço. Agradeço a deputada Celise como também os outros deputados que estão nos dando um presente aqui hoje dessa viabilidade tanto da Hemodiálise de Amores como também da UTI de Resplendor que a gente sabe que vai fortalecer muito a microrregião. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Vinícius, secretário municipal de saúde de Amores. E, com a palavra, o senhor Leandro Brito de Andrade, secretário municipal de saúde de Almenara. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui nosso deputado estadual, doutor Jean Freire, já cumprimentando a todos da mesa. Quero agradecer, doutor, pelo apoio que tem nos dado. O momento aqui hoje é um momento marcante para a nossa região. A gente sabe da dificuldade, eu falo, costumo comentar com nossos colegas que nós temos que nos preparar espiritualmente e psicologicamente todo dia quando você conversa com um paciente renal crônico. É um sofrimento imensurável o que esses pacientes passam. Nossos pacientes hoje, eles rodam mais ou menos quase mil quilômetros semanais entre idas e vindas a Itaubim. Nós temos pacientes hoje em Santo Antônio, em Santa Maria, que saem às cinco da manhã e retornam quase às dez da noite até de volta para casa, como meu colega secretário ali falou. É um marco importante, é um passo inicial disso aqui. Mas, além disso, queria comentar aqui uma mensagem que eu recebi hoje de nossa administradora hospitalar. Além dessa dificuldade, nós não estamos conseguindo fazer o básico. Nós estamos com um problema sério. A mensagem que eu recebi hoje falava, pelo amor de Deus, Viviane, me ajuda, estamos precisando de antibiótico. Isso é uma mensagem da nossa administradora hospitalar, que foi passada a mim hoje. E a gente fica imaginando o que fazer. Eu acho que é uma coisa básica, um antibiótico. A gente está discutindo hemodiálise, a gente sabe do sofrimento desses pacientes, mas a gente tem que discutir muito mais além disso. O momento é que hoje é para discutir hemodiálise, mas saúde pública em geral, a gente fica preocupado. O paciente, ele não quer saber se tem recurso, ele precisa do dinheiro para ajuda de custo, ele precisa do dinheiro para o medicamento, ele precisa do dinheiro para o exame complementar, para o exame básico, para média complexidade, para cirurgia, e aí a gente fica pensando o que fazer. Eu quero deixar só essa pergunta, o que fazer? Então, eu clamo aos senhores aí, peço a ajuda dos senhores, junto a forçar, junto à Secretaria de Estado, que nos dê uma ajuda para a gente conseguir pelo menos o básico. A hemodiálise, nós estamos dando ponta pé principal aqui, mas a gente está faltando, está faltando o básico. Então, peço essa ajuda aos senhores que tensionem bastante a questão junto ao governo do Estado. Eu costumo dizer hoje, comentando com o doutor Jean, hoje em reunião mais cedo no gabinete dele, que nós estamos sentando em um campo minado. Hoje, se a gente precisar de um paciente para sentar em uma máquina, nós não temos mais. Lá já se esgotaram. Em conversa com o nosso setor de nefrologia, no Centro de Viva a Vida, a nossa médica lá de referência falou comigo que tem mais ou menos de 20 a 30 pacientes que já estão na linha TENU e já estão no limite. Então, o que fazer? Então, eu termino aqui minha fala com essa pergunta, o que vamos fazer? Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, Leandro. só pedindo também, só comentando rapidamente, é, obviamente, quando falta o básico, esse é mais fácil, pelo menos, de se tentar conseguir, tem que correr atrás mesmo, não tem jeito. Mas, nem por isso, nós podemos desistir de ter o serviço de hemodiálise lá de Almenara. Nós estamos falando de uma cidade que é polo. Ela ali vai trazer pacientes, não só de Almenara, de mais de 10 cidades vizinhas. Uma coisa, não podemos viabilizar, não, vamos cuidar do básico. Eu acho que tem que cuidar do básico, mas nós também temos que conseguir esse serviço. Porque o básico, o prefeito se vira nos 30 e ele se... ele consegue. Agora, hemodiálise, só que tinha um paciente morrendo ali, não tem jeito, tem que mandar para frente. E Almenara precisa e tem condições de ter o serviço de hemodiálise. Ainda mais tem naquele hospital tão importante que eu conheço. O Calpimenta que está aí presente, já trabalha comigo já há alguns anos, é lá de Almenara, nasceu em Almenara, esse homem não me deixa quieto, toda hora pedindo alguma ajuda lá para Almenara. E isso tem que ser feito, principalmente, Ademir, quando se tem um prefeito igual você, que entende a necessidade do povo, que conhece os problemas do povo, que política que em Almenara é a coisa mais complicada que tem na vida. Ali tem tanta liderança que eu nunca vi daquele jeito. Mas quem está ali, realmente, à frente do serviço, trabalhando, pé no chão, é esse homem aqui. Não me deu nenhum voto, mas eu admiro ele assim mesmo, pelo trabalho que eu faço. Com a palavra, o senhor Paulo Roberto Tavares, diretor-presidente do Hospital Deraldo Guimarães. Meu Paulo, pode, você ter a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Carlos Pimenta e o doutor Jean Freire, que são os únicos deputados que deram, fizeram uma emenda para Almenara. Se você tiver ideia, o Hospital Deraldo Guimarães é desde 1944, que é hoje nós tivemos duas emendas desses dois deputados. Então, meu agradecimento a ele, inclusive extensivo, a Cal, que correu, não é, Cal? Tantos lugares aí. quero agradecer a Aurino, que é o diretor administrativo do hospital, está aqui, e a Viviane, que é a administradora hospitalar. Bem, o Ademir já, praticamente, já disse tudo, não é, Ademir? Das dificuldades. A fundação que mantém o hospital coloca o hospital à disposição para a hemodiálise. nós temos um nós temos um projeto que está no Estado, foi liberado o direito, está desde 2013, lá, 385 mil, vocês me falam, a memória tem 500 e pouco no Banco do Brasil, não é? Mas, como o valor da obra hoje era orçado em 3 milhões e 900, então, não tem nem como você iniciar, não é? são 10 leites de UTI, correto? Está lá, está esse dinheiro lá, inclusive, nós não podemos nem mexer, que era um dinheiro, viu, doutor Carlos, doutor Geá, que nós não podemos mexer nele. E a situação nossa, quando a Viviane liga para o Léo pedindo remédio, não é questão de nada, não, é que o Estado nos deve 3 milhões. O Estado, 2016, 265 mil do próximo, não chegou para nós. 2018, como o doutor Carlos primeiro falou, o Ademir falou aqui, 500 e tantos mil para o Oss, não chegou. E também com o Zema agora, 500 e tantos mil, era 600 e tantos, passou cento e poucos mil, tem 500 e tantos mil, quer dizer, TAPER fazendo de novo o total de 3 milhões. Como é que funciona uma fundação que atende 15 municípios, com a falta de dinheiro, sendo o quê? 90% do atendimento do Hospital de Heraldo Maranhes é SUS. O valor de Requitonha não tem condições de se aumentar. Se a gente tivesse as condições de colocar 40% particular, 60% é SUS, sustentaria, mas, infelizmente, não sustenta. Então, é uma situação difícil, mas nós estamos sempre à disposição, não é, Ademir? sabe disso. É um prefeito desses 15 que ajuda, os outros não ajudam, como é tripartite, tem a parte do Estado que é IH, IH é um absurdo, o doutor Geramento faz isso, o doutor Carlos sabe disso, nós recebemos com uma operação de hérnia, 426 reais, sendo que aí 120 é do médico, 60 do anestesista e o resto do hospital. Quer dizer, com as operações de próstata, 585 reais, quer dizer, então, esses absurdos que tem no serviço prestado ao SUS que não tem condições do hospital para manter. Eu tenho 5 anos que estou lá como presidente, mas tem 18 que eu peço para o meu serviço voluntário lá. O Aurim já tem 7 anos, não é, Aurim? Você presta serviço. Então, é uma situação difícil, mas, mesmo assim, nós colocamos à disposição, a fundação está lá, o hospital está lá, Ademir, você até me perdoa, não pode estar na reunião lá, que eu estou com minha irmã internada aí no CTI. Então, estamos sempre à disposição para a gente ver se a gente melhora a condição do Valde do Jequitinhonha. São 15 municípios que estão sofrendo, eu até entendo o posicionamento dos prefeitos, o Ademir não, o Ademir parece, eu tiro até um coelho da cartola lá e está arrumando dinheiro para a gente. É hora que a coisa aperta, é hora que eu brinco com você também, não é, Ademir? Só nós dois também no WhatsApp, sem ninguém saber, mas é uma situação difícil, situação difícil, mas a rotonação da hemodiálise, eu acho que é importantíssimo, tem que ter, que nós não podemos, tem cidade lá, se a Almenara está 270 de chófilo autônomo, mas tem cidade que já está 400, quer dizer, é quase impossível você levar as pessoas duas vezes para fazer hemodiálise, no lugar desse, como é sofrido a hemodiálise, eu vi minha irmã fazendo agora, eu sei como é sofrido, então, peço encarecidão em vocês, que olhem com carinho essa parte da hemodiálise, viu? muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Paulo. Realmente, o hospital que o senhor administra é um hospital muito abençoado, o pessoal que trabalha lá, os médicos, eles empenham, eles se doam, ele atende toda a região e vive com dificuldade. Hospital hoje é uma empresa, não tem jeito, se não paga os fornecedores, ele não vai receber o medicamento, o soro fisiológico, o material para fazer cirurgia, como é que vai fazer? Quem vai fornecer para quem não paga? Então, é um trabalho muito grande e conta com o nosso apoio, o nosso trabalho, a nossa luta, e eu prometo a vocês que nós não vamos descansar enquanto o governo não entender de que não adianta acertar IPVA, ICMS, sem acertar a saúde, porque são todas obrigações constitucionais, constitucionais. Está fazendo uma ponte, acabou o dinheiro, pode deixar aquela ponte ali, ficar um mês, dois meses, está fazendo um asfalto, o povo vai xingar muito, mas para o asfalto, e saúde, como é que está? E na porta do hospital, e o povo que está ali? E a pessoa que está precisando de apoio, como é que vai ficar? Não tem jeito de você passar para depois. Então, eu recebo nossa solidariedade e o nosso compromisso de estar junto com vocês. Eu vou ter que me ausentar, eu vou, na cidade administrativa, exatamente conversar com o secretário, vou relatar a ele essa audiência aqui, estou fazendo o possível para poder ajudá-lo, o secretário de Saúde de Minas Gerais, porque ele pegou o Estado em uma situação dramática, e estou fazendo o possível, mas eu não vou abrir mão. Eu falei, secretário, quando eu, às vezes, eu falo pesado, falo alto, eu estou te ajudando, eu tenho que xingar o secretário de Fazenda, que não está passando dinheiro para você, eu tenho que debater com o secretário de Planejamento, que não está te priorizando. Então, tudo que a gente fala lá na Comissão de Saúde é em função da Secretaria de Saúde, em função da Saúde Pública de Minas Gerais. E ele parece que está entendendo agora. Então, nós vamos lá conversar com ele, eu passo, neste momento, a presidência da Comissão de Saúde, a doutor Jean, que é membro titular dessa comissão, para que possa terminar a nossa audiência, e me despeço de cada um de vocês, dizendo, contem comigo, e nós vamos fazer o que for possível para que a gente possa fazer o governo entender de que tem que acertar a dívida com os municípios mineiros. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Vamos passar agora a fala. Primeiro, gostaria de agradecer ao deputado Carlos, leve lá o nosso abraço, mas também nossas cobranças ao secretário estadual de Saúde. Passo a fala agora para Jônatas Batista Pereira, diretor do Hospital de Aimorés. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao doutor Jean, ao deputado da Celise, aos demais que acompanham a mesa, minha gratidão aos demais colegas, vereadores, prefeitos, o carinho especial também aos quatro colaboradores que me acompanham aqui, a Cássia, a Cineia, a Luciana, a Alec, o doutor Márcio também, o doutor Anchieta, que acompanha, que faz parte dessa comissão, desse projeto que eu vou apresentar para vocês. É interessante também, vou citar a palavra do doutor Jean também, a questão do sonho, não devemos interromper um sonho. Esse sonho nosso, ele começou em 2017, viu, doutor Jean? A gente não tinha esperança que isso ia à frente, mas o nosso sonho, nosso objetivo, a nossa luta, fez com que nós estivéssemos hoje aqui. Eu fico muito grato, muito feliz por esse trabalho, estar tendo um avanço tão inesperado como eu esperava. Bom, o nosso sonho é São Camilo, ele está ali na cidade de Aimorés, eu sou administrador hospitalar, está um hospital hoje de médio porte, está a 54 leitos, e temos uma área bastante extensa para a construção de hemodiális. Próximo. Bom, o projeto de hemodiális, como eu disse para vocês, começou em 2017. É um trabalho, um grupo de São Camilo, onde nós estamos na cidade de Aimorés, a 37 quilômetros, temos o hospital também de São Camilo, que é o de Resprendor. que o nosso intuito, o nosso objetivo também é criar, desenvolver, terminar a UTI. Bom, introduzindo sobre a hemodiálise, vocês sabem que é o índice dos portadores desse tratamento diálito, mais de 1,4 bilhões investidos anualmente para esses pacientes que sofrem dessa doença. 10% desses pacientes, eles precisam de um acompanhamento semanal, três vezes por semana. são 12 horas semanais. Próximo. Segundo, o jornal informa que a região de leste, de Minas Gerais, são 98 pacientes atendidos. Próximo. Pelo gráfico, nós já vimos aqui que a região do leste, como vocês viram, isso foi um trabalho que fizemos, um estudo, em 2017, chegaria aos 98 pacientes. Então, um número bastante elevado nessa micro região, que pega ali Emorés, Resplendor, Santa Rita de Tueta, Itueta, Conselheiro Pena, Guaiabeira, enfim, são os municípios ao redor dos nossos. Próximo. Bom, os pacientes dessa cidade, como o nosso secretário de saúde já disse, uns fazem tratamento em colatina, outros fazem tratamento no governador Valadares. E essa demanda desse paciente, a gente, com essa construção da hemodiálise, facilita o atendimento desse paciente, dando ele mais condições, mais longos dias de vida, para ele sobreviver com mais qualidade de vida. Próximo. Bom, a primeira etapa dessa nossa hemodiálise, ela começa com a construção. A segunda etapa é a aquisição dos móveis. A terceira etapa é a contratação dos prestadores de serviço. E a quarta etapa é o credenciamento, que é o serviço imediato. Próximo. Bom, a primeira etapa, que é a construção, nessa construção, aproximadamente 2.500 metros quadrados, vai ter sala de tratamento, consultório médico, sala de recepção, cozinha, refeitório, rampa de acesso, sala para lavagem dos filtros, enfim. Próximo. Bom, o valor global é de 1.980 mil reais. Esse é um valor estimado pela caixa, inclusive material e mão de obra. E próximo. Bom, aí vai a aquisição dos seguintes móveis para atender. São os aparelhos de ar-condicionado, geladeira, aparelho de TV, computadores, impressoras, balança de pesagens. Próximo. Bebedouros, mesa de recepção, mesa de consultório, aparelho de ar-condicionado, enfim. Próximo. Então, a programação de execução é a primeira etapa, é a construção, a segunda é a aquisição de imóveis, a terceira é a contratação de serviço e o quarto é o credenciamento. Próximo. Bom, já é feito um contato com uma equipe médica, um neofrologista da cidade de Mariana. O Grupo São Camilo já tem experiência nesse tipo de trabalho, que é a hemodiagem lá da cidade de Mariana. doutor Márcio Lúcio. De imediato, o convite foi feito a ele, e caso não for concretizado com ele, será chamado outra equipe para trocar o serviço. Mas, com certeza, é o doutor Márcio que vai prosseguir esse trabalho. E a quarta etapa é o contato com a RCS para fazer o credenciamento. Próximo. Bom, a etapa, então, somando tudo isso, em R$ 2,55 milhões, aproximadamente. Próximo. A conclusão é que esse projeto nos permite conhecer toda a nossa região, ter a noção da distância que esses pacientes deslocam para esse tratamento, o sofrimento, a prefeitura também, dificuldade que tem, de transporte, enfim, então, futuramente, terão retorno, tanto na saúde do paciente, como para a própria cidade de Amorés, para o hospital, e a população será melhor atendida. Próximo. Essa aqui é a foto de uma estimativa, o nosso sonho, é criar essa hemodiálise ali. Vocês estão vendo, com rampa de acesso, tudo, a gente tem até já em 3D, a parte interna, com o funcionamento, com as máquinas, mas não é possível mostrar. E a equipe que nós começamos, a comissão, foi composta de cinco pessoas, uma delas é o Dr. Jean, o Dr. Anchieta, que eu convido ele para vir aqui à frente para falar para nós sobre o credenciamento. Viu, Dr. Jean? A gente só falar da construção é fácil, mas tem que falar agora do credenciamento, do serviço, como é que vai acontecer esse serviço. O Dr. Anchieta, que nós acompanha, faz favor, o Dr. Anchieta, vem colocar para nós esse contato que tem acompanhado nós no dia a dia, junto com a superintendência, porque construir depois de ter um elefante branco, não adianta, tem que ter o serviço, isso vai ser credenciado, vai acontecer, como é que funciona isso. O Dr. Anchieta, nosso assessor, ele vai dar uma explanação para nós e a minha parte encerra aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, deputado Jean, presidente da mesa, deputada Celise, senhores prefeitos, vereadores, secretários de saúde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui participando junto com a região de Aimoressa, Resplendor, Itueta, na busca da concretização desse sonho, desse projeto de hemodiálise. Como já foi dito, os pacientes se deslocam a mais de 300 quilômetros e de volta perfazendo aí muitas vezes 12 horas não só à distância, mas à espera, à expectativa de buscar em casa, sair coletando pacientes de casa em casa, de município em município, para poder fazer a demanda chegar até Valadares ou até colatina, o tratamento, a espera para que todos passem pelas máquinas. Então, com isso aí, é um tratamento que são 12 horas diárias, três vezes por semana. é muito sofrimento. Eu só queria aqui dizer que foi colocado e muito bem colocado pelo deputado a questão do estudo de viabilidade e queria parabenizá-lo pela primeira ação dele na audiência de hoje aqui, colocar, solicitar o estudo de viabilidade. É de fundamental importância. Sem o estudo de viabilidade, nós não podemos dar continuidade a esse sonho porque nós dependemos, sim, do credenciamento do SUS, nós dependemos do credenciamento do governo federal. E esse credenciamento é possível, uma vez que, quando nós fizemos esse projeto em 2017, nós já tínhamos pacientes em números suficientes para poder implantar o serviço e fazer com que ele desse resultado, inclusive ao próprio hospital, não só ao município, como ao prestador que estava ali para poder fazer o atendimento e ao próprio hospital passaria a ter uma receita mensal ajudando na manutenção do hospital de Aimorés. Nós pesquisamos junto à Secretaria do Estado na época e foi sinalizado essa possibilidade, o estudo tem que ser realizado de forma oficial, como o deputado solicitou, em conversas preliminares com a Superintendência Regional de Governador Baladares. Já foi salientado que, por parte deles, eles vão se empenhar para que isso seja concretizado. Há uma demanda muito grande na região. Isso sem contar que a gente pode trabalhar também a questão intraestadual, que hoje nós trabalhamos ao inverso, mandamos os nossos pacientes para o Espírito Santo. Baixo Guandu tem uma demanda de 50% de toda essa demanda que está indo para Aimorés só de Minas Gerais, que poderia ser atendido em Aimorés, independente, então, de estar se deslocando para Colatina. É questão de 5 km até Aimorés e 10 vezes mais até Colatina. Então, tem toda uma lógica para que o serviço seja bem sucedido em termos de número de pacientes. É importante também, foi dito aqui mais cedo pelo coronel Sandro, deputado Sandro, ele falou que precisava dos deputados se unirem para colocar recurso nos interesses da região e nós vimos que a deputada Celisa já faz isso e já colocou o recurso, já garantiu o montante para a construção, uma vez que ela mesmo trouxe, assim como também a palavra do prefeito Marcelo de Aimorés, a palavra do deputado federal Mauro Lopes, que vai complementar os recursos necessários. Então, num total de 2 bilhões, ela já dedicou 1,5 milhão, então, 500 mil seria algo a ser percorrido através de emendas do deputado Mauro Lopes. Uma outra fala que foi colocada aqui pelo Carlos Pimenta. Ah, nós temos que olhar isso porque Brasília, para poder autorizar, tem que ter recurso. De fato, sem recurso não tem como a gente fazer o serviço funcionar. Mas a gente quer lembrar que hoje esse recurso já existe e já está sendo gasto. o que nós estamos querendo é trazer o paciente para que ele seja atendido não à distância, e sim trazer o serviço para que o paciente seja atendido próximo à sua casa, próximo à sua residência, na sua região, sem deslocamento. Então, na verdade, nós vamos economizar implantando o serviço na região de Resplendor e Amorés, na região de saúde de Resplendor e Amorés. nós vamos colocar ali evitar gastos desnecessários com transporte, mecânica, gasolina, como o prefeito já falou, que gasta 70 mil de deslocamento só com combustível. Então, essas questões todas têm que ser avaliadas e isso traz para a implantação do serviço na região, além do fortalecimento da região, não só na questão de saúde, mas na questão também humanitária, de tratar o paciente de forma digna e fazer com que a região seja fortalecida e que as pessoas possam de fato continuar morando na região e não ficar se deslocando, buscando os municípios maiores para se mudar, para se poder fazer o tratamento. Nós estamos vendo lá, tem pacientes que têm casa em Colatina, tem pacientes que têm casa em Valadades ou gastam com despesas de moradia nesses lugares para poder ter os seus familiares tratando. Então, é o que a gente queria contribuir, além de registrar também o fato dos 12% que, de fato, o governo do Estado ainda não aplica na saúde do nosso Estado e que, se aplicado, com certeza nós teríamos recursos para implantar essa descentralização de serviços, não só na área de hemotiales, mas em outros serviços tão importantes para o cidadão de Minas Gerais. Obrigado, deputado. Muito obrigado, doutor. Passo a fala agora para o meu amigo vereador Neacid Oliveira Silva, vereador da Câmara Municipal de Aymores, e também registrar, você também foi uma das pessoas que me mandou requerimento para tratar dessa questão específica, como de outras questões de saúde, o Ipseng, me lembro como hoje, você sempre se empenhou nessa questão de saúde da cidade de Aymores, parabéns com você, a fala. Excelentíssimo, senhor deputado, doutor Geano, qual cumprimento os demais deputados e cada um, cada autoridade presente e os demais. Agradeço a participação dos nossos amigos, o vereador doutor André, que esteve comigo nessa solicitação juntamente ao Jean, ao doutor Jean, ao João Zin, nosso vereador, ao Sebastião e ao Adalto que se faz presente. Então, a parte que me cabe nessa vida toda, na verdade, eu sou um professor e estou um vereador. Me sinto sempre de passagem naquilo que eu estou fazendo, que ninguém aqui é eterno. Então, senhor deputado, ao invés de apenas falar, eu transcrivi o que eu iria falar foi o que eu já até entreguei ao deputado Timo, não é? Porque o que eu vou falar já está andando para Brasília e eu gostaria, então, de ler com vocês, porque não tenho, não posso perder as oportunidades. Uma oportunidade perdida corre o risco de nunca mais poder ser reavida. Então, como eu não tenho muito tempo para ter acesso ao coração e à mente das pessoas e, como um professor, eu sou um sonhador, eu escrevi um texto, gostaria que eu tirei um para cada um dos que estão aqui e depois também tirei um cheque se alguém quiser levar para casa e se inspirar, porque diz assim, audiência pública em Belo Horizonte, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 3 de dezembro de 2019, aos excelentíssimos deputados e autoridades presentes, o tema da minha palavra aqui é o poder de uma possibilidade, emoliteares e emolores de Minas Gerais. Quem sou eu? Um ser humano. Nascemos de uma possibilidade. Uma gestação é um sonho que possui seus idealizadores. A criança vem à existência tendo várias cooperações. Diversos fatores convergiram para que uma possibilidade se tornasse uma realidade, um ser humano. Hoje, estamos aqui diante de um sonho, uma gestação, criação de serviço de hemodiálise no município de Aimoréz, Minas Gerais. Não somos todos pai do mesmo filho, mas podemos cooperar para que ele nasça, cresça, amadureça e frutifique. Quantos esforços foram necessários para que viéssemos a existência? Um grande rio nasce de um broto d'água? Quantos bebês já passaram pelas mãos daqueles que trabalham na saúde? Quantos desafios temos para sobrevivermos? Permanecer vivo é o ideal de todos, mas como se tornar um paciente? Passando, sofrendo tribulações. Um bebê que cresceu, trabalhou, cuidou de muitos, agora sofre a tristeza e o medo de se tornar um peso, um fardo, uma amolação para a família e a sociedade. Um paciente de hemodiálise vê em cada dia o desafio de manter-se vivo às duras provas. Quem o mata? A angústia da espera de um doador, o sofrimento do processo de troca de sangue, a distância do centro de tratamento e o tempo nos deslocamentos. Vai dar tempo de chegar lá? Hoje estamos diante de um desafio que precisará de uma resposta individual. Farei-o impossível. Quanto vale uma vida? Qual vida? A minha vida, a dos meus filhos, a dos meus pais, a vida dos meus semelhantes e a vida das autoridades. Perguntaram a certo idoso, quantos anos o senhor tem? Ele respondeu, não sei, mas disseram que o senhor já passou de 80 anos. Calmamente o senhor disse ao entrevistador, meu jovem, eu já tive 85 anos e alguns dias, mas agora não sei quanto tempo ainda terei. Assim, tem sido a vida dos pacientes de hemodiálise. Podemos hoje ser os escritores de um novo tempo para que a possibilidade se torne numa oportunidade à vida. Qual é o valor da recompensa? Três consciências em paz. Temos três consciências, a nossa para com Deus, a nossa para com nós mesmos e a nossa para com o povo. É necessário que essas três consciências venham convergir para a mesma resposta. Fiz tudo o que pude. Não nascemos médicos, professores, vereadores, deputados, presidentes. Nascemos seres humanos. então humanizamos-nos. A oportunidade se tem ou se cria. Se há a possibilidade de se criar o serviço de hemodiálise no município de Amorés, que a sua resposta seja sim. Que o que nos une seja muito mais forte do que o que nos separa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Néasi. Como sempre, como professor, sempre didaticalmente, colocando muito bem suas posições. Passo agora a fala ao meu amigo, presidente da Câmara Municipal de Almenara, Romésio Oliveira Gobira. Senhoras e senhores, boa tarde. Doutor Jean Freire, nosso tão querido deputado e hoje aí presidindo agora essa comissão, a deputada Celise Laviola, muito obrigado de coração por você estar aqui hoje, doutor Jean, realizando essa audiência que a gente considera de extrema importância para a população, nem vou dizer só de Almenara, que aqui também está se discutindo a região de Jair Morese, mas nós, deputados, que já fomos secretários de saúde, só quem vive o dia a dia de um paciente que está nemo odiá-los para saber o sofrimento que é de uma pessoa daquela. O paciente de Almenara, ele desloca para o Teoflotone a uma distância de 273 quilômetros, são 540 quilômetros de ida e volta, ele chega em casa já às 6, 7 horas da noite, sabendo que passa um dia e no outro dia ele tem que viajar novamente, é muito sofrimento. Então, quem dera, Deus abençoe que realmente a gente, como foi dito aqui desde o início, que a gente está aqui hoje plantando uma semente e que a gente possa colher desse fruto o mais rápido possível, doutor Jean, porque a gente sabe, nós, que estamos vereadores, nós temos aqui o vereador Nata, que nós deslocamos hoje 750 quilômetros para estar aqui hoje, e daqui a pouco nós estaremos de volta para casa, a gente sabe o sofrimento desse povo. E a gente já teve muito pior ainda, hoje a gente ainda vive um pouco melhor depois que o nosso digníssimo prefeito aqui de Almenar assumiu que tem assim um coração muito bom, o secretário Léo ali também que olha com muito carinho para os pacientes, quando nós fomos secretários, esses pacientes faziam esse mesmo deslocamento numa Kombi, aquelas Kombi faziam aquele barulhão assim, quando eu estava como secretário de saúde, meu sonho, eu falei, o meu sonho é um dia ver esses pacientes deslocarem, deslocarem, pelo menos num carro mais confortável. E graças a Deus, quando nós saímos, nós deixamos lá um ônibus, pelo menos com ar-condicionado. Foi o mínimo que nós pudemos fazer. E eu acho que hoje nós podemos fazer muito mais, deputado. se nós nos unirmos, como foi dito aqui pelo deputado, os deputados que se antecederam aqui, se todos os políticos, se o governador, se o presidente, se o secretário de saúde, se o ministro da saúde olhar com bons olhos para esses pacientes, quem sabe a gente consiga dar melhor condição de vida para esses pacientes. não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Quem vive e quem já viveu diretamente na saúde, nós temos aqui, a Laurina ali, temos aqui o Paulo que está lá no sofrimento, a Viviane, que é administradora do hospital, sabe o sofrimento que é trabalhar com a saúde. O descaso que o governo tem com a saúde é fora do normal. É fora do normal. Eles não têm compromisso nenhum. O recurso, eles passam para os municípios ou para os hospitais o dia que eles acham que devem passar. não têm uma frequência, não têm uma constante no recurso que se passa para os hospitais. Nós temos um hospital de Almenara que atende quase 200 mil habitantes, uma população de quase 200 mil habitantes, prestes a ser fechado a qualquer momento. Você já pensou? Pensa, deputado. Um hospital do tamanho que o Hospital Geraldo Guimarães que na região só tem o hospital de Teoflotone do São Lucas, o Santa Rosália, que atende mais que o Hospital Geraldo Guimarães e o hospital que anda cá pegando a qualquer momento ele pode fechar. Se o prefeito não estivesse pagando anestesista, cirurgia não estaria fazendo. Ortopedia, do mesmo jeito. Então, isso a gente, às vezes, o prefeito Ademir falou que fez um desabafo. Como eu sou o primo dele, também estou aqui fazendo um desabafo, deputado. nós aqui estamos de pires na mão. É questão de família, é questão de família, é questão de compromisso, que a gente, como a gente assume o compromisso com a população, a gente tem que brigar para que a gente consiga dar a melhor condição de vida para eles. E é isso que a gente tem que estar aqui, é com esse intuito, e torcendo para que essa audiência não fique só aqui nessa sala, sai daqui e vá para que os outros deputados possam dar o apoio, não é, deputada? Como assim, você já teve o apoio para poder conseguir alocar o recurso para a construção lá em Amores, que a gente consiga também, Ademir, que já tem um parceiro, a gente está um deputado lá do São Paulo e o tanto de deputados nós temos aqui, que é votado na região inteira, são 16 municípios e nada. Então, a gente espera, deputado, que a gente saia daqui com a proposta concreta e que a gente consiga realmente realizar esse sonho. Um hospital, Geraldo Guimarães, que foi falado aqui, quantos anos tem, até hoje, só dois deputados que colocaram recurso, alocaram recurso para lá, que está aqui o doutor Jean, e foi o deputado Carlos Pimenta que conseguiu fazer isso. E quantos deputados são votados em Almenara? Muitos deputados são votados em Almenara. Infelizmente, nós não temos essa ajuda. Então, a gente gostaria que realmente, espera, sair daqui esperançoso, que a última vez que eu estive aqui na audiência, deputado, nós, graças a Deus, conseguimos o que foi proposto, que foi a construção daquela ponte lá do Rubi. E, na ocasião, nós somos até criticados aqui pelo diretor da DENIT quando nós fizemos desabafo. E aqui, hoje, nós esperamos que nós saíremos daqui também, vitoriosos, e que a gente consiga realmente implantar esse serviço de molde alas lá em Almenara. Muito obrigado. Muito obrigado, Romesso. Quero aproveitar para agradecer a presença de Rita de Cássia, vereadora da cidade, nossa querida Jacinto. Joel Jardim, secretário municipal de administração de Almenara. Nathanael Nata, vereador de Almenara. Igor Santos, secretário executivo do consórcio, nosso querido Sabá, de Almenara. Viviane Guimarães, gestora do hospital Deraldo Guimarães. Marconi, nosso motorista do prefeito, que faz tão bem e com carinho esse trabalho. Meu amigo Sandro, presidente do Partido dos Trabalhadores de Almenara. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu quero pedir permissão para ler uma carta de Dom Cabral. Ele não pôde estar presente aqui hoje. Se ele disse, senhor deputado e demais participantes dessa audiência pública, na impossibilidade de fazer-me presente nessa audiência pública, que dará início à apreciação da instalação de um centro de Amodiales na cidade de Almenara. Saúde e cumprimento aos novos deputados, doutor Jean Freire, deputado estadual, e o deputado João Serqueira, deputado federal, padre João. Nosso prefeito municipal de Almenara, Anemir Gobiri e a todos e a todos os demais membros que participaram dessa audiência pública, saudações fraternas. Contextualizando um pouco a motivação dessa iniciativa de implantar um centro de Amodiales nessa nossa cidade, Polo, do Baixo de Equitinhonha, tudo teve início a partir de uma conversa informal que tive com o deputado federal, o senhor Paulo Miguel Lombardi, grande amigo meu, Vicentino Nato, e, portanto, muito sensível às questões que envolvem a saúde. Na ocasião, comentava com ele da grande dificuldade que os pacientes que dependem do serviço de Amodiales têm de todo o Baixo de Equitinhonha no sentido de locomoção, tendo a necessidade de percorrer até 1.200 quilômetros por semana, sobretudo os que residem na divisa com a Bahia, Salda Divisa, Santa Maria do Salto, Divisópolis, aumentando, assim, mais o sofrimento dessas pessoas, como se não bastasse o desgaste que as próprias sessões de Amodiales acarretam no paciente. Muitos até desistem do tratamento, segundo informações, devido a essa distância, a qual o torna muito desgastante para eles. Nesta esteira, o nobre deputado Miguel Lombardi ficou muito sensibilizado e propôs uma implantação de um centro de Amodiales em Almenara. Pediu-me para levar a proposta ao prefeito Ademir Gobira, que de imediato abraçou esta causa. Entramos em contato com o deputado estadual Dr. Jean e com o deputado federal Padre João, os quais também demonstraram interesse pela ideia. Participei de uma reunião no gabinete do prefeito, em Almenara, com a presença do secretário de Saúde, da doutora Flora, Neflorogis, e outros servidores da Secretaria de Saúde, iniciando, assim, uma reflexão sobre o projeto em tela. Todos demonstraram muita esperança e otimismo. Assim sendo, desejo que essa audiência pública, composta por vários segmentos atuantes da sociedade, e que, ao promover esse debate sobre esse tema tão relevante para a nossa região do Baixo Chequichonha, o façam com espírito de muita sensibilidade para com os nossos pacientes que dependem do serviço de hemodiálise. Como cristão, como bispo e pastor desta igreja particular presente na Diocese de Almenara, composta por todos os municípios do Baixo Chequichonha, não poderia deixar de apoiar e encaminhar esse projeto tão humano e tão divino, abraçando-o juntamente com todos vocês, homens e mulheres de bem, comprometidos com a boa política que promove o ser humano. Com todo respeito aos que, porventura, não professam fé alguma, termino invocando as palavras do Cristo Jesus que poderão iluminar e inspirar a todos nesta nobre causa. Tudo o que fizeste ao menor dos meus irmãos é a mim que fazeis. Mateus 25, 40. Deus abençoe a todos um feliz e santo Natal fraternalmente. Dom José Carlos Brandão Cabral, bispo da Diocese de Almenara. Quero aproveitar aqui e justificar a ausência do grande amigo meu, deputado Leonardo Monteiro, que está aqui representado pelo seu assessor Edson, que pediu o uso da fala, daqui a pouco vou conceder. O Leonardo, ele submeteu a uma cirurgia, uma cirurgia cardíaca, e está restrito a algumas questões, ele está ficando mais em Brasília, isso está restrito a algumas situações. Eu acompanhei um pouco essa situação que ele passou, um grande abraço a ele e melhoras na recuperação. Desde já, o assessor vai dizer, mas ele também já fez compromisso aqui com a emenda parlamentar no caso da hemodiálise de Almenara. Então, já temos mais aí um aporte também. A minha eu vou deixar para fazer no final. Porque aí eu fui juntando tudo e ver o que falta. Justificar também a ausência do amigo deputado Rogério Correia, que também faz coro a essa luta. Manda um abraço principalmente aos companheiros aqui de Almenara. E o meu querido amigo, o deputado federal Padre João, que também já fez o compromisso de aporte financeiro no hemodiálise de Almenara. Passo a fala agora ao doutor Mácio, médico no Hospital de Aimorés, colega médico, fizemos residência junto lá no Rio de Janeiro. E tivemos essa felicidade de construir essa caminhada, sobretudo de amizade, mas na vida pública também é um grande apoiador que eu tenho ali na região de Aimorés. a Celise fica muito tranquila, que a nossa ação se restringe mais ali, onde o doutor Mácio der plantão. Se ele for trabalhando nas outras cidades, nós vamos também, mas sempre somando. Então, com você, meu amigo, meu irmão, doutor Mácio Lima. Jean, depois dessa, você vai me desculpar, mas eu vou ter que falar assim, gente, vota no doutor Jean, se não quiser, vota na Celise, por favor. Em nome do doutor Jean, cumprimento a todos os parlamentares, representantes do governo que estão envolvidos nesse processo. Em nome do Gustavo Cupertino, eu represento a quem tem maior interesse nessa reunião, que são os pacientes que são renais crônicos. Gustavo Cupertino está na última fileira lá, é transplantado, já fez diálise durante sete anos. Em nome do doutor André Vidal, eu cumprimento todas as pessoas que vieram conosco nessa caravana de Aimorés. E eu gostaria de pedir um favor, tem uma turma em pé lá atrás da bancada e tem alguns aqui. Todos que são de Aimorés e da região do leste de Minas, por favor, fiquem de pé, rapidamente, ou levantem a mão. Agora, dê uma salva de palmas para o pessoal de Almenara, que viajou mais do que a gente para estar aqui. Obrigada. Deixo aqui um documento assinado pelos pacientes de Aimorés, que fazem hemodiálise nas mãos do doutor Jean, que foi quem solicitou essa audiência pública. E gostaria que passasse um vídeo que a gente preparou com muito carinho. Grandes distâncias, viagens longas por estradas ruins são rotinas de muitas pessoas portadoras de insuficiência renal crônica, que necessitam de hemodiálise. A Aimorés está situada a 160 quilômetros de serviço de referência em Governador Valadares. Nenhum dos nossos pacientes são atendidos lá em função da distância. Colatina, no Espírito Santo, é a cidade para onde são encaminhados os doentes para o tratamento. No entorno, há várias cidades com distância de até 90 quilômetros que seriam beneficiadas com um centro de hemodiálise em Hemorés. Atualmente, 100 pacientes que se deslocam para Valadares, Colatina e Manhoaçu teriam sua qualidade de vida melhorada com o tratamento mais perto de casa. Bom dia, a gente está aqui com a dona Esmerina, tem 73 anos, ela faz diálise há mais ou menos quatro meses, é diabética, e ela mora na zona rural de Aimorés e é uma das mais de 20 pessoas que saem do município para fazer hemodiálise três vezes por semana em Colatina. Dona Esmerina, a senhora mora há quantos quilômetros aqui de Aimorés? 50 quilômetros. A senhora sai de casa a que horas? Dez horas. Mais ou menos. De dez a onze horas da manhã. E qual que é o horário normal da senhora chegar em casa? À onze horas e meia-noite. Entre onze horas e meia-noite. Eu me chamo Fernando Carlos Borges, faço hemodiálise desde 2004 na cidade de Colatina, tem 15 anos, eu saio de casa meio-dia às doze horas, chego às vinte e uma. Esse total aí já deu duas mil trezentos e cinquenta viagens de ir e volta, sete mil horas de viagem, duzentos e oitenta mil e oitocentos quilômetros e eu gostaria que se tivesse um hemodiálise aqui perto de nós, na cidade de Aimorés, era muito melhor para todo mundo que faz. Em quinze anos, o senhor Fernando nunca faltou uma sessão de hemodiálise e viajou o suficiente para dar sete voltas ao redor da terra. Prezados senhores e senhoras, parlamentares e representantes do governo de Minas Gerais, nós, moradores do Médio Rio Doce, no Leste Mineiro, pedimos que vocês ouçam com carinho a nossa demanda. Eu quero hemodiálise de Aimorés! Selize, você não vai me fazer sair daqui de mãos vazias. A conversa que até rolou aqui é essa questão de juntar e para poder cotizar os deputados que têm apoio na nossa região. como você já resolveu o problema da hemodiálise, eu quero dizer para vocês que eu, nas minhas visitas ao hospital, quando vou ver meus pacientes cirúrgicos, como a cidade é pequena, todo mundo conhece, todo mundo, sempre entro na enfermaria para falar um oi com algum paciente conhecido que está lá internado por um motivo clínico e não é meu paciente. O Jean sabe, a Aimorés e ela só aí disputam ombro a ombro o ranking das duas cidades mais quentes dos 853 municípios de Minas Gerais. E é muito comum a gente entrar, bater um papo com o paciente e falar assim, doutor, fala com o doutor para me dar alta. Às vezes, eu não posso, eu não sou seu médico. Fala, doutor, mas você já melhorou. Não, doutor, mas eu não estou aguentando esse calor aqui, eu estou cozinhando nesses colchões. Como eu disse, você não vai me deixar sair daqui de mãos vazias e o doutor Jean não vai precisar de mandar dinheiro mais para a hemodiálise. Nós temos um sonho, um segundo sonho, climatizar a nossa enfermaria e colocar energia fotovoltaica, que aí você não vai ter despesa para o hospital. Então, já fica aqui a segunda demanda da nossa viagem, climatização da enfermaria do hospital São José e São Camilo e instalação de energia fotovoltaica. para finalizar, lá na roça, quando a gente tem uma coisa gostosa, a gente vai lá nos vizinhos e sempre leva um tiquinho. Então, a gente representa aqui uma ONG de Aimores, que se chama Capa, que é envolvida nos processos de melhorias e lutas pela cidade, pela comunidade. E, como eu já sabia que ia dar certo, eu já trouxe um presente em nome do Capa, para, em gratidão, a Celise, ao Jean e ao Davi Mello, porque isso tudo também vai passar pela mão dele. E, depois, eu gostaria de convidar o vereador Néassi e o vereador André Vidal para que a gente entregasse, no final da audiência, a lembrancinha, que é artesanato e que tuts de Aimores. Obrigado a todos. Não é à toa que toda vez que o prefeito de Almenara vai me visitar, traz queijo, requeijão, biscoito, já pensando aí nos pedidos. Mas é isso. Muito obrigado, Márcio. Como eu disse, Márcio é um grande colega. A última vez que eu fui agora em Aimores, antes dessa reunião, Márcio, nós ficamos cinco horas operando uma paciente. É uma satisfação imensa estar junto com você. Muito obrigado pela parceria de sempre, pela amizade fraterna que nós construímos nessa nossa caminhada de medicina. Eu passo agora a fala àquele que vai nos dar algumas respostas. Davi Melo de Jesus, coordenador de alta complexidade da Secretaria do Estado de Saúde, representando o Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário. Desde já, leve o nosso abraço ao secretário e gostaria de agradecê-lo pela maneira que sempre tem nos recebido no seu gabinete. Davi, você ouviu muitas falas, manifestação dos pacientes. A gente entende que não está nas suas mãos, mas eu digo muito que conquistar o coração, a cabeça das autoridades é muito fácil. Um estudo de viabilidade mostra a necessidade de a gente ter a hemodiálise mais perto, ter os nossos pacientes frequentando esse hemodiálise mais perto da sua casa, da sua moradia. Isso faz melhor para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para tudo. isso é fácil conquistar as autoridades, mostrar dados. O difícil, Elis, que eu sempre falo nas minhas falas, é conquistar o coração das autoridades. E é isso que eu te peço, que você seja não simplesmente aquele que vai nos dar a resposta, mas que você possa, ao longo da história, dizer ali tem um serviço de hemodiálise, eu tive o meu dedo lá, eu fui um incentivador. Como diz muito bem o Nessir, a questão não é de um ou outro pai, eu acho que você pode também ser um que possa formar fileira lá junto conosco, com nós, deputados aqui presentes, com os que precederam essa luta, porque nada chega sem ter uma luta anterior, que você possa ser um desses, que seja um incentivador e mostrar ao governo do Estado e também mostrar depois ao Ministério da Saúde que é possível, que é viável, que nós podemos. Com a fala, Davi Melo Jesus. Boa tarde a todos, cumprimentar o doutor Jean Freire, deputado, a deputada Celis Laviola também, e os demais presentes e autoridades. Essa pauta é uma pauta muito importante, desde que nós assumimos a coordenação e o governo de 2019, nós já iniciamos um trabalho com relação a isso. nosso primeiro ponto foi solicitar a todas as gerências e superintendências regionais de saúde que levassem esse assunto como pauta nas regiões da Comissão Intergestores Regional, que é a reunião em loco, onde os secretários municipais se reúnem para discutir as pautas de saúde da região. E por quê? Porque nós temos vazios assistenciais em Minas, o que quer dizer que naquela região não tem serviço, mas ele é encaminhado para outro, então, sem atendimento ele não fica, mas ele tem essa referência, ele não é realizado como deveria que é ali próximo do seu município. Nessa questão, dentro do que tange a alta complexidade, a hemodiálise é o único serviço que ele tem permissão de habilitação por região de saúde, justamente para ele ficar mais próximo, para ele, para o paciente deslocar menos. Então, nós já iniciamos a nossa reunião e a nossa fala com muita satisfação de ver que os deputados, prefeitos, secretários e todo mundo que falou até o momento têm conhecimento da causa e conhecimento do processo. Então, nós vimos a apresentação aqui da habilitação que está com os passos perfeitos. O Ministério da Saúde realmente na hora de habilitar, ele olha aqueles passos para que eles estejam cumpridos, porque o Ministério ele habilita no momento em que o serviço está pronto. A habilitação efetiva é quando o serviço está pronto. Então, colocou os passos aqui perfeitos. E aí, todo mundo que falou, eu tirei alguns pedaços que demonstram que as pessoas realmente já compreendem o processo. se as pessoas que estão encabeçando a demanda e o pleito entendem, tem uma enorme possibilidade de tudo dar certo. Então, quando a gente falou de recursos por parte do Ministério, habilitação por parte do Ministério, o deslocamento que eu acabei de dizer, a viabilidade técnica, o envolvimento com as regionais de saúde, a estrutura física e RH pronto, a capacidade de se manter o serviço, o deputado Jean Freire falou muito bem que não basta só a gente habilitar, nós temos toda uma rotina para ser mantida para o serviço continuar a regular. E a capacidade do município cede em gerenciar o serviço, o RH e as questões contratuais que envolvem. Então, isso aí já mostra que todo mundo entende do que está falando. Da parte legal, então, nós temos as portarias, que estabelecem os critérios e a organização do funcionamento. Então, também já senti isso na apresentação que já está preocupado com a equipe de nefrologista, porque a legislação pede um nefrologista a cada 50 pacientes, então, já tem esse contato com a Mariana, isso é ótimo, que a gente já vê o conhecimento e o envolvimento. Outra coisa também boa é que o Ministério, em 2018, ele publica uma portaria falando que a hemodiálise, a doença renal crônica, ela é financiada na modalidade FAEC. O que é isso? Isso é uma modalidade de financiamento que não tem teto, é um fundo de ações estratégicas em que as sessões de hemodiálise ou diálise peritonial que venham a ser executadas, elas vão ser pagas pelo Ministério da Saúde. Então, isso é muito bom. Acho que o deputado Carlos Pimenta também falou que é o único serviço que não dá prejuízo, então, a gente avalia que não há prejuízo e ele ainda está no FAEC, nós temos, então, um bom serviço para se implantar. Com isso, no ano, também demonstrando mais uma vez a preocupação com essa pauta, em 2019, nós publicamos a deliberação... Só um minutinho que eu vou achar o número... Fugiu. Bom, mas, assim, nós publicamos uma deliberação, é a 2997, que ela institui um grupo técnico para discutir doença renal crônica. Esse grupo técnico é composto por membros da secretaria, por membros do COSEMS, que são secretários municipais, e pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e por alguns médicos nefrologistas do HC, de Belo Horizonte, aqui da Secretaria Municipal. Então, nós estamos com essa pauta mensalmente sendo discutida. E o que a gente já pode adiantar? Como o serviço é por micro-região, e até agora todas as micro-regiões que foram ditas aqui são vazios assistenciais, inicialmente, a gente não tem nenhuma objeção aos serviços que são pleiteados. Então, eu acho que isso é um grande passo para a gente começar. Se já existisse algum serviço ali, a nossa análise teria que ser mais fundamentada ainda para mostrar ao Ministério da Saúde a necessidade. Como é um vazio, e ela pode ser por micro-região, nós já temos uma prerrogativa inicial de que um estudo de viabilidade venha a ser positivo, sim. Dentro disso, dentro desse grupo técnico, a gente tem que exaltar uma coisa. Como a gente está... Nós não queremos, em Minas Gerais, tratar como hemodiálise, nós queremos tratar como doença renal crônica. Isso é muito mais amplo. Nós vamos desde a atenção primária, desde o paciente pré-dialítico, cuidados com diabetes, hipertensão, ao paciente que pode chegar ao transplante, ao paciente que pode fazer uma diálise peritonial, que nem lá no serviço ele precisa ir, ele pode fazer na casa dele. Então, o nosso grupo técnico está discutindo uma coisa bem maior. E, para isso, os serviços que venham a pleitear a hemodiálise, eles não podem pedir só a hemodiálise. Eles têm que pedir uma outra habilitação junto, que chama atendimento ao paciente pré-dialítico 3 e 4. O que é isso? Isso é um serviço de acompanhamento de quem ainda não está na hemodiálise, mas já está com um grau, com um risco de ir para lá. Mas a gente quer atuar nesse paciente antes, para que ele não tenha que fazer uma intervenção tão drástica como a de hemodiálise. Tem alguns pacientes que a gente consegue segurar nesse estágio que ele está, ou até mesmo postergar a hemodiálise, o que traz a esse paciente qualidade de vida. Então, quando chegar, quando for enviado para a gente os estudos, o pedido de estudo de viabilidade, eu peço que venha já com essas duas modalidades, a hemodiálise e o atendimento pré-dialítico 3 e 4. Porque, por definição desse grupo técnico e pela amplitude que a gente quer tratar o tema, nós não vamos atuar só como hemodiálise, nós vamos ter que ter essas duas juntas. E eu acho que isso faz bem para o serviço, para a região, para os pacientes e também ele tem um código de procedimento que também tem valor. Então, dá para ser lançado e receber também, não é um serviço que não tem financiamento. Dentro disso, a gente fez algumas análises que, quando a gente olha no sistema, a gente enxerga o município de Aymorés com uma quantidade de pacientes, X. E agora, realmente foi esclarecido para nós que tem paciente que está indo para outro estado e aí já não consegue enxergar. Então, é mais um pedido que, quando for enviado o estudo de viabilidade, que vocês consolidem a questão por paciente. Como já foi dito aqui, já falou dos municípios, a quantidade que tem, é aquilo ali que a gente precisa. Nós temos, no leste, quatro vazios assistenciais. Então, eu peço aos secretários e prefeitos e todos os envolvidos que cheguem com essa demanda na sua região e espalhem isso, porque nós queremos cobrir Minas Gerais com todas as micros com serviços de saúde, com a doença renal crônica. Então, em locais que não tenham, em regiões de saúde que não tenham serviços, nós temos, sim, uma previsão de parecer favorável a qualquer estudo de viabilidade. E aí, o Estado precisa muito, nós, da coordenação de alta complexidade, precisamos muito dos municípios e das regiões de saúde e da regional de saúde fazer uma questão bem fundamentada para que a gente consiga chegar no Ministério da Saúde também com números dados para que eles não tenham capacidade de devolver isso. Nós queremos avançar nessa área, nós já estamos fazendo intervenções, nós já temos o mesmo projeto aqui discutido em Sabará, em Nova Serrana, tem outras regiões também que são vazios e que nós estamos desenvolvendo. Então, eu recebi essa pauta, foi muito bem-vinda. Fiquei muito à vontade de vir em uma região que é vazio e que tem pessoas com grande conhecimento para que a gente possa desenvolver esse trabalho. com relação também aos passos para se fazer isso, é bom a gente esclarecer que tudo deve iniciar pela regional de saúde. É bom que a gente não tenha, não perca todos esses passos para que o processo não precise de voltar. Então, é bom procurar a regional de saúde, de Valadares, por exemplo, para que eles expliquem todo o passo a passo, para que toda a documentação venha redondo, não precise chegar aqui no nível central e a gente devolver falando que está faltando alguma coisa, porque a gente quer dar celeridade a isso. Um compromisso que eu faço é um estudo de viabilidade chegando na coordenação de alta complexidade, com uma semana a gente devolve ele como parecer. Isso é rápido. Nós temos a referência técnica que já trabalha com isso há muito tempo, ela já está levantando esses dados, quando eu falei que eu vinha, ela já está com números lá. Então, chegando o estudo de viabilidade, é coisa rápida, a gente já devolve para vocês, porque eu acho que isso dá uma segurança para todas as autoridades e para todas as instituições que estão à frente, depositarem sua confiança, depositarem suas emendas e seu trabalho para que isso possa ocorrer. Então, com relação à alta complexidade, podem contar com a gente para fornecer os pareceres, para convencer o Ministério da Saúde até no coração, porque nós estamos juntos nessa, nós queremos uma Minas Gerais coberta e com um atendimento adequado às pessoas com doença renal crônica. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Está vendo, doutor Márcio, o doce e o artesanato não vêm em vão? Eu passo a fala agora, e está aberta a inscrição ainda, quem aí do público quiser fazer a inscrição para fazer uso da fala, eu passo a fala agora ao meu amigo Edson Menezes Soares, assessor do deputado federal Leonardo Monteiro. Edson, use o microfone ali à minha direita, você tem três minutos para dizer a sua fala. Três minutos, está ligado? Três minutos, boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar o deputado, doutor Jean Freire, a deputada Celise, em nome deles eu cumprimento toda a mesa, os prefeitos, Marcelo, Ademir. o deputado já justificou a ausência do Leonardo Monteiro, de fato, teve que passar por um procedimento cirúrgico, uma ablação, os médicos que entendem mais o assunto, é para evitar a arritmia no coração que ele estava tendo. Mas, enfim, pediu que eu viesse, pediu que colocasse o mandato à disposição do projeto, é um projeto importante na área da saúde, é um projeto que temos atuação, inclusive, colocamos já, o deputado já colocou emenda para a Imores na área de saúde, agora mais recente o kit, o conceito tutelar. Então, somos parceiros nesses projetos que vão melhorar a qualidade das pessoas que necessitam desse serviço da Emodiálise. É isso, muito obrigado a todos, parabéns pela mobilização, parabéns pela presença, parabéns ao representante, boas notícias, e que possamos tocar o barco para frente e seguir sempre mobilizado, podemos desmobilizar, não. Muito obrigado, Edson. Edson, muito obrigado, transmito o nosso abraço ao deputado Leonardo. Passo a fala agora a Gustavo Sampaio, paciente renal crônico transplantado. Boa tarde a todos, eu queria dar, prestar a minha gratidão por estar aqui, representando a minha cidade, e também a todos aqueles que são pacientes renais crônicos ali de Aymorés, e que, assim como eu, tiveram um sofrimento de sete anos, sou paciente renal crônico há 20 anos, eu já venho fazendo o tratamento conservador, como foi citado agora, mas fiz hemodiálise durante sete anos, e agora estou com quatro anos de transplantado. Diante de toda essa realidade do paciente renal crônico, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar a verdadeira necessidade que o paciente tem de fazer um tratamento mais próximo da sua casa. Eu fiz a 50 quilômetros em Colatina, e, mesmo assim, eu vi a dificuldade, apesar de ter todo o apoio do nosso prefeito, de todos que estavam ali apoiando na área de saúde, mas a gente tinha dificuldade através das enchentes, muitos obstáculos, quando as pedras rolaram lá perto de Colatina, muitas pessoas tiveram que chegar ali de barco, de helicóptero, e isso traz um transtorno muito grande, não só para o paciente, mas para toda a família que está ao redor dele. E, quando nós olhamos essa possibilidade de ter hoje na nossa cidade, região, nós olhamos de uma forma em geral o benefício que ela gera na vida do paciente renal crônico. Hoje, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, tomo menos medicamentos, consigo fazer viagens que antes eram impossíveis de fazer, todas as vezes que eu precisava de fazer um exame, eu ia para Vitória, era uma dificuldade para conseguir a hemodiálise ali, para fazer um exame pré-operatório para o transplante. Então, eu venho aqui representando os pacientes ali da minha região, alguns que passaram ali foram meus colegas de hemodiálise, e eu queria agradecer mesmo o empenho da deputada Selize, doutor Anderson Freire, que vem, Jean Freire, que vem tentando trabalhar conosco para gerar esse núcleo de hemodiálise na nossa cidade, na nossa região. Tenho certeza, assim como o doutor Anchieta também citou aqui, com muita propriedade, que esse núcleo vai gerar para nós uma qualidade de vida, e um tempo maior de vida. O professor Neassique, que foi meu professor no primeiro e segundo grau, também ali expressou de uma forma muito clara o quanto isso traz a dor do paciente quando ele se torna um peso para a sua família. E muitas pessoas não levam isso em consideração. Até eu começar a hemodiálise, eu tinha uma vida profissional normal, eu trabalhava em uma multinacional em Vitória, e assim que eu tive detectada a doença num estado avançado que eu precisei de fazer hemodiálise, eu retornei a Imorés justamente por causa do apoio familiar. Em Vitória, eu morava sozinho. E quando eu retornei, que eu tive o apoio dos meus pais, da minha família e de todos aqueles que se dispuseram a estar conosco ali nos transportando, assim como eu já disse, o transporte da prefeitura, muitas vezes nós saímos era quatro horas da manhã de casa, a gente retornávamos duas, três horas da tarde, então são mais de doze horas que a gente fica fora de casa para fazer esse tratamento. Fora a dor física, as sequelas físicas que a gente vai carregar para o resto da vida, então eu agradeço a todos por esse empenho, a todos que estão aqui também lutando por essa causa, porque isso é uma necessidade de cada paciente. O paciente renal crônico, ele precisa ter uma vida diferente, ele precisa ter adaptações na sua vida, na sua alimentação, nos seus medicamentos, e isso não é fácil. Se estamos numa região onde nós não temos esse apoio, isso se torna a nossa vida ainda mais limitada. e eu agradeço a todos, a banca que representa hoje e a todos vocês que vieram aqui junto conosco brigar por essa causa e fazer com que nós tenhamos mais qualidade de vida. No mais, eu agradeço a todos a atenção. Muito obrigado, Gustavo. Ninguém, Gustavo, mais do que você sabe esse valor. Parabéns e dizer a você, como todos os outros pacientes que precisaram, que precisam, que passaram por transplante, que, na minha ótica, também acho que vocês são fundamentais para que esse serviço ande, para que ele seja formatado. Vocês que estiveram ou estão dentro do serviço, formar conselhos, participar do conselho, muito importante isso. Parabéns pela sua fala. Eu passo agora, nós já estamos encaminhando para... Tem mais alguém que se inscreveu ou não? Mais alguém? Não. Nós estamos encaminhando para finalizar a nossa audiência pública. Eu quero passar a fala agora para as suas considerações finais ao prefeito da cidade de Aimorés, Marcelo. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, da cidade de Almenara, da cidade de Aimorés, eles percorreram mais do que nós, nós achamos que a Aimorés fica longe da capital, eles ainda 250 quilômetros a mais. Eu acho que foi momentos aqui de grande importância, valeu a pena, nós iniciamos o plantio dessa semente, tenho certeza que nós vamos colher bons frutos. agradecer aqui o doutor Jean, presidente dessa comissão, comissão de grande responsabilidade, a nossa deputada Celise Laviola, por ter nos proporcionado mais esse empenho para a nossa região, não só em Moraes, vai ser uma região imensamente beneficiada, e dizer que nós estamos de portas abertas para podermos continuarmos juntos, a luta hoje não terminou aqui. Todos puderam ouvir aqui também, agradecer aqui o representante do governo, que a gente está vendo, que não está medindo esforços também para contribuir conosco, para que esse sonho possa se tornar realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Passo agora a fala para as suas considerações finais ao prefeito de Almenara, Ademir Costa Gubira. Bem, Jean, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui neste dia histórico. Eu quero agradecer em nome dos quase 9 mil votos que você teve em Almenara. Eu quero saudar também o Davidson, que está aqui, que é assessor do nosso deputado federal, Zé Silva, que também é majoritário com a votação estrondosa em Almenara. Agradecer, Davidson, pela parceria que você tem tido, pelo companheirismo. Levo nosso abraço ao Zé. Diz que nós estamos mais firmes do que nunca nessa jornada e nessa luta. Quero agradecer ao Padre João, na pessoa do Dionísio, que representa aqui. Padre João, sensível às nossas causas e sensível sempre à causa daqueles que mais precisam. Ao Dom Cabral, nosso abraço, bispo da cidade, eu digo que os nossos interesses e os interesses do povo estão acima de qualquer fronteira. Eu sou presteriano e encontrei, como cristão protestante, encontrei no Dom Cabral um grande parceiro como pároco católico lá em Almenara para a gente lutar pela causa do povo. As nossas causas, o que nos une é muito maior do que qualquer outra divergência. nos une ao amor, é o serviço, é a gratidão ao nosso povo do Vale que tanto precisa. Então, quero te agradecer, Jean, por essa oportunidade, estendendo o agradecimento a todos os almenarenses que estão aqui, que andaram 750 quilômetros, que não foi fácil, ao Romés, presidente da Câmara, que viajou, mas o Nata chegou hoje de manhã e está aqui porque a nossa causa é mais importante do que qualquer outra coisa. a nossa causa é a causa daqueles que anseiam demasiadamente por terem assistência e por terem dignidade para melhorar a sua condição de vida. Muito obrigado a todos e ótima noite para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo Ademir Gobira. Eu passo agora para as suas considerações finais ao coordenador de alta complexidade da Secretaria de Estado de Saúde, Davi Melo Jesus. Inicialmente, tem uma informação importante, nós tivemos uma fala aqui sobre transplante, e Minas Gerais, semana agora, ganhou um prêmio do Ministério da Saúde como o Estado que mais evoluiu em doações efetivas. Então, isso foi um reconhecimento por parte do Ministério, e Minas tende a avançar mais ainda nessa política com as medidas que nós estamos fazendo junto ao AMG Transplante. Como consideração final, o que eu posso pedir é que vocês não percam o foco, não percam o interesse, porque nós estamos ansiosamente esperando esse pedido de estudo de viabilidade para que a gente consiga avançar e cobrir todo o Minas Gerais com o serviço adequado. muito obrigado, Davi. Passa agora a fala à deputada Celise Laviola. E, antes de passar a fala, deputada, eu quero aqui lhe agradecer por essa presença aqui. A deputada Celise Laviola é uma legítima representante do Vale do Rio Doce. o nosso mandato tem uma atuação muito no Jequitião e no Mucuri, e temos uma atuação bem focada ali na região de Aimorés. Muito fruto do apoio dos companheiros partidos trabalhadores, a qual eu sou muito grato, e do meu colega, Márcio, e outros foram se somando à nossa luta ali. Agradecer, Celise, todas essas causas que eu trago de Aimorés. Eu comunico e convido Vossa Excelência para participar dessas causas. Foi assim também na luta para que a Aimorés faça parte da região da Sudene. A senhora também somou esforços. E todas essas demandas a gente dialoga aqui, lá no plenário, nos nossos momentos de encontro, e Vossa Excelência sempre tem colocado o mandato à disposição e com muita fraternidade. Eu acho que nós devemos pensar sempre assim, que juntos nós somos mais fortes. Aquele paciente que está na ponta, aquele eleitor que está na ponta, ou que votou em Vossa Excelência, ou que votou em mim, ou em outro deputado, que nós fazemos essa luta em conjunto. O meu muito obrigado por estar aqui presente e por somar esforços fundamentais a essa luta. Eu também te agradeço, viu, Jean? Eu acho que é isso mesmo. Acho que nós trabalhamos pelo bem comum. Nós precisamos pensar em qualidade de vida, nesse caso, é qualidade de vida e bem-estar dos nossos pacientes, das pessoas que têm um problema sério de saúde, de doenças crônicas, renais, e que eu gostei muito da fala do nosso representante, do Davi aqui, representando a Secretaria de Saúde, porque nós precisamos mesmo da ação ampla, porque o Jean, que é médico, melhor do que eu, sabe que a gente não consegue viabilizar sem o antes e o depois. Então, nós temos que ter o tratamento dos pacientes pré-diálicos e também o acompanhamento posterior aos pacientes da hemodiálise. Isso é fundamental para que o tratamento dê certo. E eu quero, Jean, te agradecer pela iniciativa, por trazer aqui, por me dar a oportunidade de dizer que nós, enquanto legislativo, já estamos atuando para viabilizar essa questão. E eu quero aqui Jean fazer um testemunho diferente. Um colega meu disse que a Secretaria de Saúde disse que não teria interesse. Olha, gente, eu nunca ouvi isso. O contrário. Eu ouvi a Secretaria de Saúde envolvida, eu ouvi a Secretaria de Saúde envolver a nossa superintendência regional de governador Valadares nessa questão. Estava fazendo reuniões na nossa micro, providenciando o que é necessário. Estão dispostos, se colocaram à disposição para ajudar no estudo técnico. Então, eu quero, na via, agradecer o secretário, a secretaria e o governo atual, porque sempre se mostrou, inclusive, gente, para testemunhar o interesse deles em viabilizar isso, nós não tínhamos uma previsão que pudéssemos colocar isso no PPAG. e eu, em contato com a secretaria, consegui viabilizar a emenda no PPAG, que é o Plano Plurianual de Governo, para que a gente possa, então, alocar o recurso. Então, isso foi viabilizado pela secretaria, demonstrando o interesse real na implementação desse tipo de política. Eu acho que a gente tem que dizer o que a gente presencia. e o que eu tenho presenciado enquanto parlamentar que faço parte do bloco do governo é isso. Se fosse diferente, eu aqui falaria, mas eu tenho presenciado o interesse real na viabilidade desse tipo de recurso. E tanto é que eles estão viabilizando, além da abertura no PPAG, e aí, então, a nossa condição de ter destinado a emenda, também ao retorno da UTI de resplendor, que também é uma coisa que a gente vem lutando, uma obra praticamente acabada e que ficou esquecida por um período grande, a gente correndo o risco de perder o que já estava sendo feito. Então, o interesse na aplicação das políticas públicas que atendam toda a nossa região, e eu acredito que as outras regiões também, a gente tem notado. Eu sei que o doutor Jean não é da base de governo, mas ele sempre tem dito aqui como ele tem sido recebido com deferência na Secretaria de Saúde, e isso é importante, porque a gente tem que trabalhar por Minas, por Minas, e não por deputados do governo, nós temos que trabalhar por Minas, lutar por aquilo que é justo para a comunidade toda. Eu quero agradecer de uma forma muito especial a Fundação São Camilo, viu, a Cheta, faça aqui o seu nome, e dos diretores dos dois hospitais, a Imorés e Resplendor, pelo envolvimento, pela vontade de fazer tudo isso acontecer, por fazer, considerar a nossa região importante, considerar o nosso povo, os nossos pacientes, importante em toda Minas Gerais. Então, eu agradeço, agradeço muito o prefeito Marcelo, o prefeito Diogo, o prefeito Gheg, o prefeito de Santa Rita do Itueto, o prefeito de São Geraldo do Baxio, os outros também, que eu não estou fazendo a referência aqui, mas eu falo em nome dos que estão aqui, do Firmino e do Léo, eu peço que eles estendam isso a todos eles, e que a gente lembre que esse tipo de gestão que eles estão fazendo é comprometida com a coletividade. Eles não estão pensando só individualmente no município deles, eles não estão pensando individualmente em questões políticas, eles estão pensando num bem coletivo, no bem-estar da comunidade, no bem-estar dos pacientes, no bem-estar local e regional. Então, eu aqui bato palma para essas gestões, atuais. Lembrando, viu, Ojean, citei aqui os companheiros, Santa Rita do Itueto, Itueta, São Geraldo do Baxio, Aimorés, Resplendor, mas os outros também, os outros também, que não são, e que estão comprometidos com essa questão. Todos que estão envolvidos com essa nossa questão regional fazem uma gestão comprometida, e é isso que nós precisamos no nosso Estado, gestões comprometidas. chegou a hora de a gente fazer cumprir o que o povo precisa. É isso que nós precisamos, é disso que nós precisamos. E é por isso que eu me orgulho muito dos prefeitos companheiros que eu tenho, quando eu vejo esse tipo de trabalho sem ideal e busca política, mas com ideal e busca do bem da coletividade, da qualidade de vida do nosso povo que a gente tanto precisa. a Secretaria de Saúde eu agradeci, e lembrando que essa questão de tratar o doente renal crônico, a importância que isso tem, foi muito bom isso ser levantado aqui, dizer que a superintendência tem se esforçado para instruir sobre os procedimentos, e nós vamos pedir que procure cada vez mais se reunir na nossa micro para que isso aconteça com muita frequência, e com relação ao pedido feito aqui para nós dois, não é, Gean? Da energia e da climatização, nós vamos ver a possibilidade, porque nesse ano a gente não pode viabilizar recurso para a fundação, não é isso, só mesmo via município. Vamos ver de que forma a gente pode contabilizar isso, vou me unir ao Gean e nós vamos ver o que vamos fazer para resolver essa situação, a gente pode estudar uma forma de fazer isso juntos, conte comigo, e os nossos recursos, quem demandam são as nossas bases mesmo. O meu compromisso é com vocês, nós estamos aqui para vencer tudo isso e lutarmos juntos. Eu tenho muita satisfação em poder alocar, em ter essa oportunidade nesse governo agora, de poder alocar esse recurso, e deixo aqui, mais uma vez, agradecimento aos deputados do bloco do governo, meus colegas, que me possibilitaram fazer essa alocação de recursos e atender toda a minha região. Gente, olha, Gean, parabéns pela reunião, gente, muito obrigada, muito obrigada ao pessoal de Almenara que veio de tão longe, e a minha região leste aqui presente em peso tão grande. Vocês fazem uma diferença, vocês são o motivo de eu estar aqui. Então, quando eu vejo o envolvimento de vocês, eu fico numa alegria enorme, eu fico até emocionada com uma reunião dessa. e eu quero dizer a vocês que hoje eu estou passando, Gean, uma situação complicada, porque, na verdade, essa reunião é tão importante para a gente, a gente precisa tanto disso que eu estou deixando um pouco desamparado o município nosso de Itarumirim, Marcelo, Diogo e o Gué estão sabendo disso, nós sofremos uma chuva devastadora essa noite lá. A minha única tranquilidade é que a sensibilidade do governo do Estado já fez chegar lá, então, a Defesa Civil já está lá, a CEMIG já está lá, porque nós tivemos uma queda de várias viações e postes e tudo com a queda de uma ponte, então, um risco muito sério, na água isso tudo caído, mas a CEMIG chegou lá, a Defesa Civil chegou lá, nós estamos aqui acompanhando. E aí, depois dessa reunião, nós vamos dar um jeito de chegar lá, que nós temos que estar junto com o nosso povo nessas horas mais difíceis também. mas eu não poderia de forma nenhuma deixar de participar e de deixar aqui a contribuição e de dizer que a gente, a nossa parte, a gente tem obrigação de fazer e quem cobra de nós são vocês, viu? muito obrigada. Muito obrigado, deputada Celis, o deputado Márcio pediu aqui dez segundos, dez segundos, pediu dez segundos. Nesses tempos de tanta desconfiança política, eu quero dizer para vocês dois, Celis e Jean, que a gente se orgulha de vocês como nossos representantes. Parabéns e muito obrigado pela humbridade com que vocês tratam os seus cargos. Que Deus os abençoe cada vez mais. Muito obrigado, Márcio. Eu quero, antes de fazer a minha fala final, fazer a leitura de alguns requerimentos que nós tivemos a ideia de fazer. De antemão, já convido a deputada Celis a assiná-los aqui comigo. E também fica a proposta de quem quiser colocar a Comissão de Saúde e outros requerimentos podem enviar para a comissão. Celis e Jean, senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que é subserva requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro da linha A do Regimento Interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providência para proceder ao pagamento dos recursos de atraso devidos ao hospital Deraldo Guimarães e Almenara. Se por acaso deve algum recurso no hospital de Aimorés também, faça um comércio teor para Aimorés. Celis e senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado que é subserva, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro da linha A do Regimento Interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providência para proceder ao pagamento dos recursos de atraso de polícia de saúde devidos a todos os municípios de Minas Gerais. Celis e senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que é subserva, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro da linha A do Regimento Interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para realizar estudo de viabilidade para implantação de serviços de molde alhos no município de Aimorés para atender a região do Vale do Rio Doce. Celis e senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado que é subserva, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao Ministério de Saúde a todos os convidados da reunião às notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a criação de serviços de molde alhos no município de Aimorés ao Menara Região para conhecimento. Celis e senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado que é subserva, requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para o terceiro alinhado ao Regimento Interno que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde pedir de providência para realizar estudo de viabilidade para implantação de serviços de molde alhos no município de Aimorés para atender a região do Baixo Jequitinhonha. Muito obrigado, deputado Bechir, por vossa presença. Se quiser, deputado Bechir, deputado Eduardo Bechir, Eduardo Bechir, se quiser fazer uso da palavra, por gentileza. Um grande abraço, deputado, que soma força a essa nossa luta também. Celis e senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado que é subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro da linha A do Regimento Interno que seja encaminhado ao Ministério da Saúde e pedir de providência para realizar estudo de viabilidade para implantação de serviços de hemodiális dos municípios de Almenara, Amorés, Januária, Porteirinha, Três Pontas, Bocaiúva, Nanuco e Estado de Minas Gerais. Deputado Carlos Pimenta. Celis e senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado Tessus Lucef, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alinhado ao Regimento Interno que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde e pedir de providência para realizar estudo de viabilidade para implantação de ambulatório de nefrologia que possa executar o procedimento de área espiritual nos municípios de Almenara, Amorés. Como o nosso amigo Davi falou que pedi por completo, já estou fazendo um pedido aí já. Celis e senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado Tessus Lucef, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, para o terceiro alinhado ao Regimento Interno que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde pedido de providência para realizar estudo de viabilidade para implantação de um ambulatório de nefrologia no Hospital Vale de Getiônia com a finalidade de realizar o procedimento de área espiritual. Lá já tem hemodiálise, é o sim, fica aqui o pedido também para fazer o serviço de ambulatório aqui por opinião aí do conselho do Davi Melo. Muito obrigado. Quer fazer uso da palavra, deputado? Não, pode atender. Vamos dar coro na votação. Oi? Nós votaremos esses requerimentos e outros que possam vir surgir amanhã pela manhã. Bem, então eu peço ao deputado Duarte para ficar só mais uns minutinhos aqui conosco, para eu fazer a leitura do encerramento, ter um projeto para entrar na pauta amanhã. Bem, caros amigos e amigas, eu quero... Não, nós só vamos... É precisável do código de qualquer maneira para fazer a leitura aqui final. Eu só queria agradecer, primeiramente, a vocês, me permitam, os companheiros da mesa, agradecer a presença de cada um, de cada uma de vocês aqui, que viajaram tantos quilômetros. Marcelo, que falou da distância de Aimores, fazendo uma comparação com a Almenara, é essa a distância que eu faço toda semana, Marcelo. Toda segunda-feira, de carro, lá do Vale de Equichonha, até os meus trabalhos aqui, e retorno toda quinta-feira de carro, em algumas vezes, já passando por Aimores, até chegar a Itelflotônica, e a gente já vai também ali, fazendo as nossas parcerias ali. Deputado Arte Bechique, também é votado na região, sabe, conhece, e também está sempre presente lá. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos vocês aqui presentes, aos vereadores, todos que vieram aqui, ao Marcelo, prefeito de Aimores, aos outros companheiros prefeitos, vi aqui o prefeito de Resplendor, muito obrigado, aos outros também, de Tueta, também agradecer aqui a presença do Ademir Gubira, esse que a gente encontra praticamente toda semana, muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu empenho. Aqui o mesmo, pedido com o mesmo teor, para Aimores e Resplendor, não é isso? Isso. Sobre os recursos, nós estaremos assinando também, fazendo coro. Então, primeiramente, agradecer a vocês. Como eu disse no início da minha fala, a questão dos sonhos, sonho que se sonha só é sinal de ilusão, sonho que se sonha junto é sinal de união, diz uma música que eu canto desde os meus 13, 14 anos, no grupo de adolescentes, grupo de jovens, na Casa Paroquial. A minha vida parlamentar, a minha vida, ela não é pautada pela vaidade. A deputada Celise colocou as situações muito importantes aqui, de a gente somar esforços por uma luta em comum. Muitos deputados e muitas lideranças, deputada Celise, falam, é muito fácil a gente pegar esse microfone e dizer, eu sou solidário à causa de vocês, eu apoio à causa de vocês. Ser solidário é uma coisa muito simples de falar. Aliás, nós temos algumas maneiras de falar, de fazer gratidão. Um é dizer muito obrigado à votação que vocês me deram. Outra é trabalhar efetivamente, efetivamente. E, no nosso caso, o nosso trabalho, ele pauta em algumas situações. Ele pauta em projetos de leis. Então, é o nosso papel, está aqui fazendo, tendo ideias, junto com a nossa assessoria, para fazer projetos de leis, que vai atender melhor ao cidadão, à cidadã. Ele pauta em audiências públicas, que nós realizamos toda semana aqui, no interior. Ele pauta da gente não ficar no nosso ar-condicionado e as bases, ir visitar as pessoas, ouvir as pessoas, dialogar com as pessoas. e ele pauta da gente colocar emendas parlamentares, lutar por projetos, como esse que nós estamos juntos lutando, e lutar por projetos da região. Então, assim, eu quero aqui deixar o meu pedido a todos os deputados, votados em Aimorés, votados em Almenara, que nós não queremos só ouvir o sou solidário à sua causa. Nós queremos efetivamente, efetivamente, não importa que seja proporcional ao apoio que teve, mas efetivamente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, além de dizer eu sou solidário? Ou seja, para fazer hemodiálise, não é uma varinha de mágica. A gente precisa de recursos, de dinheiro. Então, dizer que ainda há tempo, sim, de colocar. Deputada, a senhora sabe que até fevereiro nós podemos alocar os nossos recursos. Então, deputado que tem boa vontade, que quer ser solidário, faça isso também com recurso parlamentar. Para isso, eu acho importantíssimo a gente ter esse aval da Secretaria de Saúde dizendo, olha, é viável para a gente alocar o recurso ali para a construção. Se tratando de emendas parlamentares, eu quero dizer ao povo de Aimorés, que também serão contemplados, com certeza absoluta, nós faremos a locação dos recursos. Nossos recursos em Aimorés, ele tem pautado muito na saúde. No hospital, nós já colocamos recursos no hospital de Aimorés. A gente fica feliz de chegar lá, ajudar numa cirurgia, como algumas poucas vezes eu já tive com o doutor Mach, e a gente vê um respirador sendo usado, se eu não me engano, no dia que ele foi entregue, me parece que teve um caso, não é, Márcio? Que precisou usar o respirador. Ou seja, e outras ações, a gente sente parte daquilo. Então, assim, na questão do Hemoré de Ális, vocês têm o meu compromisso aqui, real também, assim como faz a deputada Celise, que, se for aprovado o Hemoré de Ális para lá, se a gente caminhar para essa construção, terão o aporte financeiro de emenda parlamentar desse deputado. Eu vou ter certeza absoluta. Então, não é por falta, não é por falta de recursos que não terá. A mesma coisa eu digo na questão do ambulatório de Itaubim, viu, Celci? A mesma coisa é a cidade onde eu vivo, a cidade onde eu moro, a cidade que eu vou todo final de semana, se for necessário, emendas parlamentares para o aporte do ambulatório de Itaubim também. Nós já ficamos combinados isso. E a mesma coisa eu digo para a Almenara. Nós já temos lá aporte locado ao longo da nossa parceria, mas também já temos recursos aí de vários deputados também, somando esse montante, se for construir a Hemoré de Ális. Então, a gente faz esse compromisso aqui, real. Porque uma coisa interessante, quando nós pautamos uma luta, é conhecer aquela luta. E aqui eu queria traçar algumas situações. Quando eu falo, já que nós estamos tratando de duas cidades específicas, eu quero pautar mais essas duas. Quando eu falo sobre a Hemoré, eu conheço o hospital de Hemoré. Eu já estive lá. Já estive lá algumas vezes. Já visitei, já adentrei à enfermaria, à farmácia, ao ambulatório, já fizemos entrega. Se não bastasse, eu já entrei para operar. Já entrei como médico auxiliar do doutor Márcio, lá para operar. Então, eu conheço ali. Quando eu falo de Almenara, Viviane, eu já trabalhei naquele hospital. Eu já fui plantonista naquele hospital. Eu conheço esta causa, eu conheço essa luta, eu conheço a história daquele hospital e a importância daquele hospital para o Baixo Gicchonha. Mas, para que eu operasse no hospital, para que eu conhecesse o doutor Márcio, para que eu operasse, para que eu desse plantão no hospital de Almenara, para que eu conhecesse vocês e a luta do hospital com vocês, antes, eu fui porteiro de um hospital, aos 14 anos de idade, no hospital Vale do Gicchonha, em Itaubim, na cidade onde eu moro. Antes, teve um padre na minha vida que me tirou da portaria do hospital, que eu me tornei atendente de enfermagem e que me colocou na universidade que eu pudesse cursar medicina. É o padre Félice Bontempe, que hoje já não está entre nós. E, graças a ele, e eu me tornei médico, eu conheci uma paciente, Ivi Bruschi, de Santa Maria do Salto, com insuficiência renal e várias outras patologias, que é atendida hoje no hospital de Itaubim. E eu atendi ela, quando eu a conheci, no hospital de Almenara. Olha as histórias como se entrelaça, deputada. Olha as histórias como se entrelaça. Eu sou católico, o prefeito de Almenara é presbiteriano, o meu amigo Márcio, que me levou para essa luta em Aimorés, é presbiteriano. Olha como as histórias vão se entrelaçando. E quem construiu o hospital de Itaubim foi o padre, foi a igreja, vários padres, e quem terminou a construção e ajudou na hemodiálise foi o padre Félice Bontempe. Não sabia ele que ele ia ser um paciente renal crônico. Não sabia ele que ele ia precisar da hemodiálise. e hoje ele já não está aqui, faleceu, foi fazer uma viagem na Itália, ficou cego e faleceu. Estive com ele uma semana antes do falecimento, o acompanhando no hospital, na cidade de Brecha, onde ele tinha que sair do seu leito para fazer hemodiálise no mesmo hospital. Então, na vida, deputada Celise, nós lutamos por causas ou por amores ou por dores. Nesse caso, eu luto nessa causa por amor e por dor. Por dor de uma paciente que se tornou minha grande amiga, por dor de quem me fez conhecer tudo isso. também foi um renal crônico e usou da hemodiálise do hospital que ele ajudou a construir. Então, nós não sabemos, e o deputado, o vereador Nessi, coloca aqui, eu gostei muito, Nessi, dessa história. Quantos anos você tem? Eu não sei. Se eu morrer amanhã, eu não tenho nem mais um ano. Eu tive tantos anos. Até hoje, eu tenho 48 anos. Não sei quanto mais terei. Então, lutar, como diz o prefeito Ademir, pelos mais pobres, lutar pelos que mais precisam, é também lutar por nós, é lutar pelos nossos filhos, é lutar por todos. Então, eu só tenho a dizer muito obrigado. Não simplesmente pelo voto que vocês de Almenara me deram, que vocês, Jair Morez, me deram. Muito obrigado por estar cobrando e por nos colocar nessa causa. Isso nos faz melhores, nos faz mais humanos e nos faz continuar nessa luta. Um beijo, um bom retorno. Muito obrigado. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a reunião ordinária de amanhã às 10 horas, com a inclusão na pauta já publicada do projeto de lei número 292-2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. O que é a pessoa? A pessoa? O que é a pessoa? Eu cheguei aqui, eu vi aquele carro de voz, eu achei que era o síndico. Oi, em nome do Capa, quero convidar o vereador...